Mano, eu preciso urgentemente arrumar a minha casa Eu não lembro em que episódio Nossa, alto Mano, que episódio que eu fiz a minha casa Em que episódio nós tá E ela tá vazia Amazing Salve, Davi, obrigado pelos dois É nóis, Davi Obrigado pelos dois Primeira live de FCMP que eu acompanho Felizmente, os donate não saem com som, guys Pra gente poder ouvir música Eu tenho que arrumar isso Eu não sei como é que arruma Mas tem que arrumar Hoje eu falei sobre o Botafogo com o meu professor de educação física Mano, o Botafogo postou um meme de Twice hoje Vocês acreditam? O Botafogo oficial Postou um meme de Twice Eu fiquei Ah não É o fogão É o fogão Escolhi o time certo desde pequenininho Mano, a única coisa que falta pro Botafogo ser o melhor time É me chamar Pra virar influenciador deles Imagina Ter só a logo do Botafogo aqui no cantinho A gente quer A gente quer Pengaming Loud INTZ Kabum Botafogo Credo Pô, ia ser massa Árbitro do Botafogo Pô, não sei se você tá ligado Mas o árbitro ele é neutro O árbitro não é de nenhum time Ele é Ele é neutro Humilde, venha pra SP Parei de ler aí Pô O cara O cara vem na minha live e fala Vai pra São Paulo? Ah, não O que que é isso? Ah Que isso E aí, cojizão O que que é isso? Vieram na minha casa Cagarão na minha piscina Puta que me pariu I'm going to ceiling Eu tenho balde? Eu devo ter balde em algum lugar, mano Onde é que eu guardei meus baldes? Credo, esses baldes aqui é anojeira, hein, mano Não é possível Eu não tenho balde nenhum Eu tenho balde em algum lugar Cadê meus baldes, cara? Eu tenho balde em algum lugar Onde é que eu guardei meus baldes? Onde é que eu guardei eu E aí Pô, mano Pô, zaralhar a água aqui Como que eu vou fazer, cara? Ana Cleary, obrigado pelos dois reais O meu de hoje foi comer pão com manteiga e caiu um inseto Ele ficou cheio de... Caiu um inseto Eu fui comer pão com manteiga e caiu um inseto Ele ficou cheio de manteiga, não pude deixar de lembrar de você Pode banir a Ana aí Pode banir a Ana aí Pode banir Tá banida Tá banida Pô, mano Hoje eu fiz coisa pra caralho E o que me persegue é a manteiguinha Eu não quero morrer sendo homem manteiguinha, cara Eu fiz tanta coisa Espera aí, guys Ai, tá dando o negócio Ai, tô apanhando Também que eu tô no alt-tab que faltou Um negócio Faltou o tal do... Do Ving Slumpson Pronto Hot Wilson ficou de fora, tadinho Obrigado pelos 10 bits Conseguiu Consegui um Play 2 Mas ele não funciona Você como rei O que devo fazer? Pô, arrumar, né? Ai, ai Que susto, porra Vem cá, então Cadê? Vem, loucão Blau Ai, perdi Não Perdi o meu... Perdi o meu negócio Eu não tinha encantado Ah, mano Ah, que sem graça, mano Ai, mano Deve ter caído pra esse lado aí Ah, mó preguiça Depois eu vejo de pegar outro Oi, o Blackpink Volta nunca, não? Volta, Blackpink Por favor Ó o cara na minha janela Na moral Volta aí, Blackpink Já deu, já deu Já entendemos a piada Pode voltar já Olha, olha Olha agora Ah, mano Mó preguiça de arrumar Esse bagulho aqui Deixa eu ver se alguém Não spawn pra eu brigar Eu sabia que ele é Esse padre era bêbado Eu sabia que ele era bêbado Ih, caralho Que porra foi essa? O que tu queres? Bebeu vinho demais, padre? Lembra? Lembra que eu existo ou não? Lembro Bebeu Não parece Mas não parece Como não parece? Que que eu fiz? Ninguém nessa cidade lembrou de mim Ninguém Padre, padre Calma, bebê Tá no melhores amigos Calma, bebê Tá no melhores amigos Calma, bebê Tá no... Ah, não tenho Eu tenho Por pra isso Ah O padre mitou os chaves Caralho Que igualzinho Não tenho tempo para isso Ih, zai, zai, zai Zai, zai, zai Zai, zai, zai Zai, zai, zai O Tiba ia ficar orgulhoso Porra, ele ia ficar mal feliz Falou o Chaves original aqui Ia falar o quê? Dois chavinhos? Dois chavinhos? Que isso, credo O que aconteceu com a tua piscina? Mano, vem cá ver Que nojeira Esse TP aí não é muito bem alocado, não Olha isso aqui Nossa Mano, que nojo Aí, pra arrumar isso aqui Tem como? Tem, mano É mó preguiça Tem que ir botando água nas bordas Nossa, foi mais de Nossa, foi um monte de lugar Foi, mano Nossa Eu tenho que ir botando água nas bordas Ele se mexia de lombada, mano Sabia que o Keller tem com água nas bordas Eu sou água Ah, mano Esse aqui tá me dando gatilho máximo Arruma aí, na moral Ó, faz água infinita Igual Jesus ensinou Dead Rose Obrigado pelo Resubre de 16 Só tenho um balde Eu só perdi Obrigado, Dead Rose Tá na água infinita, você sabe? Sei, não Isso aí é o básico Então faz aí Você que me pediu um balde Cara Eu tô vendo se eu tenho balde Eu acho que não Uau Tô chegando Ô, que vida de pobre fudido, mano Que desgraça Eu só tenho um balde, cara Um balde só Porra Quando é que eu vou ser rico Nessa desgraça? Já deu, já Já deu da piada do ser pobre Já foi Oi, Kaori Depois eu preciso te mostrar a decoração Opa Opa Decoração do quê? Mostrar a decoração Que o Katsushka fez no bairro Mano, você não acha que o bairro Tá com muito poste, não? Essa é uma das partes que ele fez Mano Ih, caralho Entrei lá e falei Caralho Eu, por favor O que é? Só que ele não tem balde Eu tenho um balde Que é esse que eu tô usando Não, tem que pegar a terra, né? Na verdade Ó, pelo que me falaram Se botar água nas bordas Vai tampando tudo É que eu não entendo Desse negócio de água na borda Eu tô descobrindo Tá rindo, cara Que bagaça Não te criei mal educado assim É piscineiro, mano É aquele negócio que faz Jogar o pozinho E a piscina ficar limpa Eu tenho o maior respeito Piscineiro É o maior difícil Mó irado, mano Joga um quilo De negócio branco A piscina fica limpinha Aí sai Como se fosse um demônio De dentro Um quilo De negócio branco Entendeu, entendeu Do que eu tô rindo Entendeu Entendeu a minha piada Entendi, entendi Entendeu Entendi, entendi É uma piada de pênis Nossa senhora, tá muito feio Esse, mano Na moral Tá uma desgraça É papo de se achar Quem fez E matar Sem nem conversa Não sei Eu cheguei Minha piscina tava arrombada Que isso Pior que eu não consigo Ver direito Por causa dos shaders, mano Shaders Shaders Ai, meu shaders, meu É meu shaders Vai tomar no cu Olha Isso aqui, ó Bem aqui Tá fodido Tá todo Nossa, aqui tá foda Eu tô achando que você encher suas bordas aí não tá funcionando não, hein Não vai, não vai Eu acho que não vai, mano Vou ter que botar barro na água pra fazer uma lama Mas aí você é piscineiro, você limpa Ó, tá arrumando, hein Ai, arruma... Ai, ó, continua, continua Ih, caralho É que eu não fiz faculdade de piscineiro, só curso Tá suave Será que o piscineiro faz faculdade de alguma coisa? Será que o piscineiro faz faculdade de alguma coisa? Piscina, natação Olha que como existe faculdade de piscina? Natação Vai por um Ué, vai que o piscineiro cai dentro da água E aí? Quem que salvou? Piscineiro? Quem que salvou o piscineiro? Quem faz o piscineiro rir? Se eu tirar aqui já arrumou, será? Ai, ó, já arrumou Não, não Quem faz o piscineiro rir? E ali na borda ali, Scott? Não, eu vou botar tudo agora que é mó preguiça Não, calma aí Já virou festa eu falar da minha borda Não, não Não, não Vou botar todos os blocos de terra aqui que é mais rápido pra mim Olha aí, é tudo cheio de cocôs na piscina De o que? Cocôs, mano Ali, ó Olha o buraco ali que você deixou ali Lá Dois buracos É, mas é desse buraco que eu tava falando Oh, mano Não Eu tava juntando Deixa eu tampar meu buraco Tô tapando seu buraco Que que falta? Olha Por que que tava feia água ainda? Oi, Aquininho Oi Quem é o menininho mais educado da cidade? Não, não, não Por favor, não Quem é o menininho mais fofinho da cidade? É o Aquininho Cadê o pimpolho? Cadê o pimpolho? Ai, ai, ai Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa 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 a sua O que? Todo mundo me chama agora de criança Oi, pessoal Ué, só você crescer É o menininho Seu amiguinho Ó, esse aqui não é meu, não Tava lá Ô, filha da puta Você jogou cocôso na minha piscina? Não, eu tirei É porque eu tinha pegado sem permissão Aí eu devolvi Ah, mano Jogou cocôso na minha piscina? Ah, joguei, mas agora é só você limpar Você é piscineiro Bonitona Aquininho, você ainda foi cocôso na calça? Qual é o tamanho da sua fralda? Já fez xixi na piscina? Quem? Nossa Você Xixi Ih, fez agora Ele evoluiu Ele evoluiu O que ele não falou te perguntou Você acabou de fazer Ele fez agora Você mijou na minha piscina, seu miserável? Não, não fiz nada Ah, eu não vou entrar mais ali, amigo Ele fez xixi Várias unidades Não fiz, não fiz Pace in a mei... A mei... A mei... Tá jogando cocôso na minha piscina? Essa porra desse ar É a ardósia polida, mano Que isso? É a ardósia polida Essa porra desse ar no peito, cara Tu é, cara É que eu sou aquele Quando você vai pôr uma roupa de verdade? Que roupa? Isso daqui não é roupa de verdade, não? Não, isso aí é uma fantasia Não, fala, fala Fantasia do que? De criança Foi sua mãe que te vestiu Também pode ser do Alvinho no esquilo Não foi minha mãe que te vestiu Foi sua mãe que te vestiu Não foi, cara Foi sim Foi sim Eu vou tirar a música Mano, ela tá em outra cidade Não tá nem aqui Como foi ela? Mas ela mandou Ela mandou percorrer Olha meu filhinho Olha o suéter que a mãe fez Ela mandou por pack É Um pacote com a roupa falando Fidel, põe essa aí que você vai arrasar com as garotas Meu Deus Aí você vestiu Meu Deus O que foi? É A de Aquino Aham É verdade Eu achei que era de Achei que era A de detetive Anal A de detetive Pô, boa ideia, próxima O próximo uniforme pode ter um D Pode ter um D de Boa ideia Não, pode ter um D de detetive, mano, nas minhas costas Hum Tá vendo? Porque sua agência tá falida Ah Isso aí não é coisa que se fala, não Perdi a linha? Perdi a linha Perdi a linha Perdi a linha Perdi a linha Não tá, não Obrigado, LSX Oi, humilde Meu amigo bebeu demais Numa festa Desculpa ele Também não seja rancoroso Meu amigo bebeu demais Numa festa E acabou desmanhando Agora meus amigos vão fazer uma tatuagem nele Para de tacar coisa na piscina Mas, pô Isso aí não é um crime? Tatuar o amigo bêbado, não? Dormindo? Oi, a de Aquino Não é crime? Não é Aliás, guys Igual tinha falado na... Que que é isso? Paz com quem? Pô, esse é o b... Da onde veio isso? Da barriga da... É o bicho que eu torturo, cadê? Ah, é o Globin Sim Rapaziada, lembrando que eu falei na última live Que teve um pessoal que falou que tem vergonha de comentar no chat Não precisa ter vergonha Todo mundo aqui é muito bem-vindo Pode comentar à vontade Às vezes eu não vou estar lendo porque eu vou estar interagindo Mas eu gosto muito de ver que tipo Vocês estão interagindo no chat E estão gostando do que está acontecendo Então, não precisa ter vergonha Pode conversar com todo mundo, ok? Tô sempre lendo o chat Mesmo se eu não estiver respondendo Eu estou lendo essa mensagem, hein? Sempre estarei lendo Seja sem vergonha Isso aí Seja sem vergonha Não precisem ter medos Mas também respeito sempre, né? Se faltar com respeito, não pode Ai É o... o Goblin dos... dos bonecos de neve, não é? Sim Não, mas eu vi um aqui Ela quase mora lá Não Que porra é que ele? Tu viu? É Um gambá Não, não foi essa bosta que gritou Ele peidou em mim A outra peidou também Oi Você é muito especial Oi, neném Mano, cara Ele é um neném Ele é um neném Ele já falou com o bebê Venom? Eles iam se divertir Já, já falei Eu mostrei a foto do Venom Xtreme e ele falou que é ruim Ah, não Uai, ele me mostrou essa foto Pois é, eu falei pra ele assim Nossa, você parece muito o Venom Xtreme Eu mudei uma foto pra ele e ele... Ah, não Eu vou conversar com o Rodrigo Ele só fez isso aqui e ele assumiu que é ruim Não, é que ele escreveu alguma coisa na placa, mas eu não lembro não Aí você aumentou um pouco Filinho de vovó? Ele falou, tipo, eu tenho um aviso importante Ué E colocou um baú e colocou essa foto do lado O Aquino ou o bebê Venom? O neném Ah Ué, o neném é esse aqui, ó Aqui, não Não, o neném Faz com os dedos a quantidade de idade que você tem Vixe Oito Olha Tá crescido Boa O cara que não come salada Quem? Tá perto de nós Eu? Ali? Acertou Eu também não gosto de salada não Ai, você é bom, a escola tá te fazendo bem Eu aprendi lá como fazer Romeo e Julieta Como... Aquele doce Onde fica... Onde fica o Brasil E o... Onde fica o Brasil? Fica lá Tá Lá Lá, pra lá Lá, vai lá Pra lá, pra lá Vai lá Aí... Ah... O que mais que eu aprendi na escola? Esqueci... Ah, eu entendi que... A merendar A merendar Mais um é quatro Boa Aí eu fui na hora do lanche Que tinha uma hora de lanche Ele chamou de hora do lanche Olha que fofinho Tá vendo? Tá vendo? Hora do lanche Já já ele evolui pra recreio Olha lá Senhora A escola tá te fazendo bem demais Ah, mano Cê canta a musiquinha do Meu lanchinho Meu lanchinho Não canta, mas eu sei essa música Tem que cantar Não, mas tem que cantar Porque senão o almoço não é especial É, dá indigestão e morre É verdade É igual comer ir na piscina É E comer manga E dar mortal Manga com leite Comer feijoada e sentar na calçada quente Jogar futebol de calça Jogar futebol de calça E comer traquinas Morre Jogar futebol de calça É hype Não, tá maluco Moleque, cê comeu Jogar futebol de calça Eu vi Raimundos Morre Comeu manga na colher Jogou futsal de chinelo Morre Morre Eu tive um tipo que morreu De chinelo Disso? É Anota, guys Que é perigoso Não pode morrer Ué Nada Qual foi o motivo de você trocar de roupa que eu não lembro? Ah, é que eu não tinha nenhuma roupa casual comigo na verdade Mas cê não acha que é uma mudança muito drástica, não? Ele não tinha tanta roupa que ele pegou a que ele tinha só na infância Tinha uma camisa sobrando no guarda-roupa Guardou a camiseta, camiseta tamanho 12 O armário dele tava igual da turma da Mônica Que era tipo Um monte de jaleco É lógico Olha isso, a calça não chega nem no chão Olha lá, tá Mano, tá no joelho aqui essa negócio Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mano, cê devia tá de papete Criança nem tem músculo Eu tenho Ah, então tu é criança Tá fazendo academia? Não pode Tô Claro que pode Criança não pode fazer academia Mano, eu tenho Mano, é que eu já cansei de tipo Falar que eu não sou criança Cês vão ficar falando Ah Mas o primeiro passo é a aceitação Isso é bom? Não Sim Primeiro passo é Falar que eu não sou criança Esse é o passo da negação no caso É Eu acho que é difícil quando ele pensa dói mesmo Eu tô percebendo O que? Pensando o que? Pensando o que? Viu? Que isso? Nada Eu não consigo, cara Olha Ainda Você viu que eles ainda tão Quando tá assim não dá? Ou é foi isso? Quando tá assim não dá Quem? Meus ovos Fita porra Atenção Atenção Isso não é uma simulação Quem vos fala é o controlador M da torre de comando de tráfego aéreo da cidade de E essa é uma mensagem oficial de emergência E essa é uma mensagem oficial de emergência Na madrugada passada perdemos o contato com a aeronave FKE-2917 Devido a condições climáticas Era esperado que a aeronave se remetesse a um pouso forçado de emergência no aeroporto da cidade mais próxima Porém não houve mais nenhum contato com a torre de transmissão desde que a permissão para pouso foi concedida Pedimos encarecidamente para que procurem registros, novidades ou sobreviventes Agora deu carai mesmo Pesou o clima pra caralho Pesou o clima Puta vida Tá Alguém tem a vida Alguém tem coisa pra ir? Voar? Eu tenho Eu não to bem Eu não to com medo Ah no spawn tem o trem No spawn ta com o trem Vamo lá Tá Caralho Vem aqui Vem aqui Vem aqui um minuto O que? Vamos o que? Usar pedra Cê é louco? Cê é louco? Cê é louco? Calma ai muita coisa ao mesmo tempo Muita coisa acontecendo Que isso? Que isso? Que isso? Vai pra onde? Beterraba deu uma merda Beterraba Beterraba Acabou-se tudo Eu esqueço que meu trem Meu trem é todo whatsapp Seu trem Ah é tudo Meu trem mudou tudo Nossa senhora que bagulho feio da porra Se não é dirigir Tem o menino ai ó Aqui ó Nós vai aqui ó Eu não consigo ó Eu não consigo ó Tem que emagrecer Que isso? Por que a porta me... Aí ó Aí banana Banana é teu pai aquele melão Peguei pesado foi mal Banana não Foi mal perdi ali Ah não não Chegou Vamos de trem Oi A gente vai andar de trem Por que que cês tão feliz porra O avião acabou de cair Cês tão mal feliz cara Eu tão vendo meu amigo Meu amigo Meu amigo Que cidade de bosta Aqui? Bom qual é a coisa Eu vou sentar de celular Tá bom Eu conheço os dois Não vamos lá O safado tá aqui Eu? Não 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 O amê Eu Eu falei que esse padre bebeu vinho demais Cê viu que ele tá como A marvada Pina Cala 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 Não quero ouvir tua voz Crianças sem tempo Olá Oi oi gente Ai desculpa Ai desculpa Pode sentar do seu lado Desculpa Vem vem Falta 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 Sentei aqui no canto Como é que cê tá Dres? Eu tive um sonho estranho hoje Ah não Mais um Ixi Eu sonhei com uma Com uma mulher chamada Camila Ah peraí Por que não? Ah não E ela E ela tem X na camiseta Ah não Ah não Me lembra uma música Me lembra uma música Ah Cê não tá sabendo disso O Aki não é O Aki não é O Aki não é O Aki não é Respeita a criança Bastei Respeita a criança Longa história Longa história Ué por que que Tá fazendo aí fora Fazer o nenê O nenê Teve um avião que caiu aqui? Aparentemente caiu E ai ele virou um trem Caraca Que foda Mano Acabou de ter um acidente aéreo Tá todo mundo Oba Vamos passear de trem Oi Flop Olha que cidade Estóio Cadê o? Está todo mundo aqui Tem que aprender a falar Vou te mandar para a mesma escola da minha Ah o Flop está parecendo criança também É bastante Olha aí como ele já até fala igual criança Você viu? Oi Vigs Lombson Oi 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 Enderson Tá feliz Hot Wheels que caiu o avião? Não sei Eu acho que ele deve estar O que? Caiu o avião Não mas tem que Ué Ué Você não viu a TV? Ele não viu Eu não vi porra nenhuma Eu sou viado Não funciona porra nenhuma Comigo Caralho Eita Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim O Danone O Danone se fodeu O Danone se fodeu O Danone se fodeu Meu Deus Danone Raphli Não levanta filho Não levanta Fica sentada Raphli 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 Eu fiz Senta Adrê Senta aqui O que é isso ai 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 Não não Eu remontei a russa Eu remontei a russa isso daqui Não depois Evaaa Ou só alguém vendendo um amendoim agora Mó foda Gente soltou um lagão ou to louco Era só um Rezendog Que isso ai Nossa O que é isso ai O que é isso ai O que é isso ai A hora do café Café da manhã Café da tarde Não levanta A hora do café A hora do tomar café Ai meu Deus Alguém toca a jogar Ai meu caralho Muito alto Meu Deus do céu velho Meu Deus do céu velho Nossa senhora Ai gatilho gatilho Ai gatilho Gatilho, 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 gatilho. Por quê? Porque essa dá dor de cabeça no vode depois. Essa daí mata. Quando que chega? Pera, mas... Eita! Eita! É o museu, né? O museu. O museu negocossado. Eu acho que foi a prefeitura. A gente já chegou! Aí eles falaram assim, porra, se pá caiu um avião, vamos levar eles lá. Aí o avião, pra cá, ó. A gente já chegou. A gente já chegou, humilde. Eu não tô nem sabendo que porra de avião! Caiu, caralho! Caiu o avião a ódio! Ó, vou te falar, Basteu. Basteu, se liga. Meu Deus! Basteu, se liga. Caiu... Tô ligado, tô ligado. Tira uma anela da mão. Caiu um avião. Opa! Caiu um avião. Caiu, caiu, caiu um avião. Passou um avião. E nele tava escrito a frog é campeão. Vai caber tudo? Calma aí, limite de peso, calma aí, pelo amor de Deus. Não, não vem muita gente não, não, não. Mano! Filha da mãe! Nossa, não dá pra... Como é que clica? Desce, desce! Vou descer no próximo. Tchau, falou! Ai, que agonia, ai! Nossa! Tá descendo? Sai, ai, ai! Chegamos? Ai, credo. Ai, pronto, pronto. Meu Deus, velho. Espera aí na porta, espera aí na porta. Espera aí na porta. Espera aí, espera, espera. Espera aí, espera aí. Tem porta aqui? Nossa, quanto tempo que eu não venho aqui! Não passa ninguém, não passa ninguém! Não passa! Meu Deus, quanto tempo que eu não venho aqui! Vai, mito Jesus! Não, vem! Pode cagar aqui, não! Nossa, que não tá cagando aqui, velho! Ah, velho! Ah, velho! Ah, velho! Como é que funciona isso? Mano, criança pode ficar aqui num rolê também? No rolê? Cara, no rolê, é o rolê! É, a gente tá vendo um rolê, né? Tá todo mundo adorando! Rolê indo ver um avião! Pera aí! Não pode passar no... Vem cá! Não pode passar! Tá todo mundo aqui? Chamada! Oi, Anderson! Cuidado! Presente, professor! O careca tá aqui! Scott! Ué, vai do D pro S? Kaori! Oi! Aquino! Eu! Bastê! Eu não pode! Chiba! Aquino! Abençoado! Tá ali, ó! Eu! Flop! Bloqueei a nenê! Bloqueei a entrada nenê! Fedida! Aí vai responder umas quatro... Vixe! Vixe! Ela sabe que é com ela! Ela tá fingindo, ó! Vai tomar ausência, hein! Padre bêbado! Beterraba! Fugido, velho! E... Hot Wilson! Aê! Todo mundo aqui, vamo! Vamo, vamo! De barro! Nossa, é brilho! Nossa, quanto tempo eu não venho aqui! Oh, faz muito tempo que eu não venho aqui! Doía muita cabeça! A minha cabeça travava aqui! É, então... Ah, você vai amar vir aqui agora! Você vai adorar! Hehehehe! Tá legal! Tá massa! Ah, nem fudeu! Tá massa! Tá legal! Cadê o cinema? Ai, dá pra ver filme ainda! Dá pra ver filme ainda! Ainda bem que o cinema tá bem, né? Meu, meu! Que bom que o cinema tá... Oh, mano! E o karaoke também! Mas noooooooossa, mano! Alô! 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 Que isso? Ai, meu Deus! Capotou, capotou! Dor, dor, dor! Dor, dor! Ai, ai! Cadê a gente? Dor, dor, dor! Ai, ai! Boa! Aeroglota! Aeroglota! Tá fumando! O Citi só tá fumando! Que isso? Valendo, valendo! Achei! Que isso? Vamos roubar a mala deles! Rouba a mala deles! Rouba a mala deles! Rouba a mala! Cadê a caixa nova? Devolve! Ai, não achei, não achei, não achei nada! Tá bem? Tá tudo certo? O que que aconteceu? Meu Deus do céu! Me ignorou! Até que... Até o cara que caiu de avião! Eu vim perguntar como é que ele tava, me ignora! Aqui a frente, aqui a frente! A caixa preta fica atrás! A caixa preta fica atrás! A caixa preta fica atrás! Eu tô procurando a mala deles! Pra ver se eu acho o MP3! Ok, tá roubando, gente! Não tem nada que roubar! Opa! Opa! Tá tudo bem? Sim! Oh, infelizmente não achei... Ah, você já tá com a mala então! Ah... Não tem nada dentro, tá vazio! É minha! É minha! É minha! Eu achei que é minha! Entendi! Doeu! Doeu? Será que doeu? Opa! Esse voo tava todo fodido! Ele não tinha nem comida na... Na... Naquela área de comida que eu esqueci o nome! Não, mas quando... Tem água pra... Ah, Adresso, cala a boca! O avião... O chá, pronto! Você ia me confundar muito comigo agora! Prazer, Rafael! Nem fui eu que bati, viu? As pessoas estão do meu lado! Você tá bem? Você precisa ir... Ai, quebrou a perna! Ah, não! O hospital acabou! Não, não! Ela quebrou a perna! Ela quebrou a perna! Não! Ajuda, eu conserto! Eu conserto! O braço doer! O braço doer! Eu conserto! Não passa nada! Gente, cadê a Camila Loures? A Camila Loures! A Camila Loures! Então, provavelmente alguém morreu! Mas assim... Eu acho que morreu uma galera, hein? Ah! Se morreu, já foi, né? E aí, tipo! Se morreu, talvez o padre faça uma reza! Eu não tô muito... Essa rapaziada não tinha que ir pro hospital, velho! Ah, então! O hospital é logo aqui, ó! Não, não! Rapaziada, vem cá! Reúne todo mundo aqui! Reúne todo mundo aqui! Fica aqui! Fica aqui! Pra cá, pra cá, pra cá! Aí! Aí, rapaziada! Vamos todo mundo reunir aqui! Vem cá, vem cá! Vem cá, reúne aqui! Mais um morto! Não, reúne aqui! Nossa, nossa! Parece um litoralos aqui! Mano! Você tem homofobia nos olhos? Eu tenho homofobia! Acharam a Camila Loures? Nos olhos! Não veio! Não, ela vai cair a qualquer momento! E aí, eu acho que vai ser difícil, porque vai ter que ver com o prefeito! E nós não tem prefeito! Dinossauro se é da puta! Tem sim! Aí, aí! Tô indo! Tô indo! Tô indo! É o Corinthians! Aí, rapaziada! Se liga! O pessoal tá falando... Mas assim, que lugar bom pra se reunir, né? Pode dançar enquanto você fala? Eu mintei algumas vezes, tá? Não! Ebaaa! Só melhora! Mano, falaram pra todo mundo ir no hospital, pra ver se tá todo mundo bem, só que... Olha a chance que a gente tem aqui! O padre voltou! Por que que em vez de ir pro hospital, ele não faz uma oração? Pra eles! Nossa! É verdade! Vai, padre! É! Padre! 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 É mais fácil eles só se apresentarem? Não! Não, não, não! Calma aí! Primeiro uma reza! Padre! Mano, teve gente que bateu a cabeça! O padre! Êêêêêêê! O padre! O padre tá até caldo! Olha ele ali! O barbeiro fez merda no meu cabelo! Padre, cura nós, pô! Você tá no avião também, padre? Ah, ele fez no meu também! Mas consertou! Olha aí! Olha aí! Começou os processos! E tá porra! Ô, padre! Não era... Era padre! Ah, meu... Acho que ia precisar! É isso aí! Essa é uma homenagem pra todos os mortos! Nossa! É só assim dessa netherrack aqui! Deixa os votos aí! Amém! 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 Suas almas em Los Santos! Sim, sim, sim! Mortos! Mortos! Ai, ó! Vai dar um tuto! Tá aí a passagem! O que que vai me arranjar a passagem? Eu tinha um... Tu é mó interesseiro! Tu é mó interesseiro! Eu acho que o avião não vai tá rolando! Veterraba! Ó, você conversa com aquele cara ali, ó! Veterraba, é o seguinte! A gente precisa de um avião! Quatro passagens! Um hospital! Uma prefeitura! Veterraba quer saber de nada! Uma lotérica! Uma lotérica! Eu esqueci alguma coisa, gente! Vai, Veterraba! Acaba com eles! Acaba com eles, Veterraba! Ah, verdade! Um caminhão de sorvete! O hospital! Tem muita comida também, pô! Se não... Ah, comida! Comida! Eu ainda quero espontuação! Não, 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 não! Quê? Ai, um cemitério! Ai, um cemitério! Eu não tenho um souvenirs! Um cemitério! Eu não tenho um celularzinho pra não roubar! Um celularzinho! Não, vai roubar nada! Vamos fazer uma festa! Não, pera! Ah, não! Não, não! Eu quase quebrei o pescoço! Eu quase quebrei o pescoço! É a primeira coisa que eu faço depois que eu sofro um acidente aéreo! Meu coração está machucado, meu coração está machucado! Não faz nada que uma buracinha resolva! Eu estou todo conversado e você me manda uma dessa! Eu estou todo louco! Não, mas eu acho que é melhor nós irmos em outro lugar, hein? Você nasce bem! Vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Pode ter comida, pode ter tudo! O quê? Ai, quanta gente! Ai! Quanta gente! Quanta gente! Estou triste! Estou triste! Eu não sei lidar com muita gente! Estou triste! Estou triste! Não achei um celularzinho para pegar, mano! Não tinha um celularzinho! Porra! Achei que você estava triste porque um avião caiu e destruiu a cidade! Eu nem gostava dessa cidade mais! Estou triste que ela errou o cinema! Eu ainda falei que eu estava triste! Esse cinema é feio! Cara, esse cinema tem história, tá? Não fala do cinema, cara! O cinema é feio da desgraça! Esse cinema tem história! Mano, agora que tem mais gente, vai dar pra levar mais gente no cinema! Olha que legal! Oi! Qual que é seu nome? Que? Seu nome! É o Magikarp! Amelie! Ah! E você? Eu sou eu e eu! Oi, eu sou o Aquino! Ele é a criança da cidade! Ele é o Aquini! Eu não sou criança! Não sou o Aquino! Ele já tem oito anos completo! Não, vai dar cara de Junior! Oito anos? Mas isso é bastante! Ele tem oito anos completo já! Ele é crescidinho! Não, isso é bastante! Criança faz isso? Não faz! Toma! Toma! Não faz! Tem certeza que não faz! Criança faz isso? Faz! Não faz! Pois é! Sabe o que eu acho que também não faz mais? O que? Espera aí! Eu não sei, galera! Mais costa! Vou apresentar o pessoal pra vocês! Eu tô aprendendo ainda! Não! Não! Essa aqui! Vem aqui! Não seja mal educada! Não seja mal educada! Saia! Não fale! Não fale! Não fale! Não fale! Eu vou ser educado! Meu nome! Ó gente! Receba! Receba! Foi mal! Dei coisa aqui no meu braço! Receba! Essa aqui é a Rafli! É minha irmã fedida! Não! Não! Cara, não é pedida! Vocês estão bem mesmo? Tá tudo bem? Esse é o flop! O pescador maconheiro! Quebrei! Não tô nem te ouvindo! Licença! 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 Oi, Aris! Oi, Aris! Calma aí! Ninguém me ama nessa cidade, cara! Eu só queria apresentar a minha família! Eu quero o voo de vocês! Essa aí tá morta! Ah, não! Eu não vi porra nenhuma! Dormi muito! Ah! Aqui, ó! Ali, ó! Não, agora eu vi, né? Agora... Então, essa rapaziada viveu! Cagaram pra mim! Não, mas vai ter volta! Vai ter volta! Eu sempre tenho! Deixa eu ver! Deixa eu ver se a sua cabeça tá ruim! Como é que ele vai ver se a sua cabeça tá ruim? Se ele tem a cabeça ruim? Fiz toque-toque, deu eco! A sua não tá mais adufada! É o Dres que tá falando isso! Você tá entendendo? Não, 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 não! Não, 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 não! Meu Deus! Voltou a falar? Eu não tô falando! Eu não tô falando! É o padre! Eu não tô falando! É o padre! Confusão, meu Deus! Essa coisa tá mesmo! Não sai de perto de mim! 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 Pô! O cinema ficou inteirinho! Coisa boa, né? Não, coisa triste! Eu queria que tivesse explodido! Não! O cinema e o karaokê não sobraram! Coisa boa! Então, eu acho que tema é pro outro lado! Não sei o que que você pôde! Eu não salvou aqui na hora do avião, não! Caiu agora? Ah, é... Caiu o Pratica me tomando! Não, acho que não! Deixa eu apresentar aqui, ó! Vem cá! O padre! Tipo, o alerta é recente! Aqueles não sei o que eu falei agora! Então, é tudo bem! É um alerta, meu Deus! Cheguei! Paralisia facial, é isso? Não, não, por quê? Esse tá bom pra ele comer! Caralho, que barulheiro! Que barulho! O quê?! Acabou de chegar aí pro universo! Que porra é essa? Que isso, cara? Cara, manga com leite não é ideia! Tá comendo manga com leite? Manga com leite! O quê? Cara, vai ficar careca! Quem que te deu manga com leite? Ai, que medo! Foi a Ares! Foi a Ares! Eba! Foi a Ares? Ela saiu, ela vazou! Que orgulho! É... 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 Aí, rapazão! Eu acho que a gente precisa dar espaço pra galera, né? Eles acabaram de cair, mas tá em cima deles igual uns loucos! É, pior que é! É, não é, mas é! Caraca, e você? Eu não tô em cima de ninguém, não! O que se a gente desse um outro voo? Acho que isso tá de boa, por favor! A gente faz parte de um tratamento, né? Ah! Tem a pista ali, é só fazer... Então! É! De choque! E se a gente desse um avião pra cada um? É! Caraca, meninzinho! Seria bom! Boa ideia, boa ideia! Ah, legal! Que legal! Um helicóptero? Um mais qual? Um cemitério pra cada um! Que isso aí, Tiba? Ô, tu pesa o clima! Que isso, pô! Não, de decoração! Tu pesa o clima! Perde ali, mano! Não dá pra botar um cemitério dentro do avião, né, Tiba? Ah! Ô, mas seria legal! Não, Tiba! Não precisa responder! Não precisa responder! Não precisa responder! Se vocês não se lembram, não precisa responder! Não force a responder! Eu não lembro! Eu não tô lembrando! Eu lembro que eu tava fazendo uma coisa que era importante! Eu tava fazendo uma coisa muito foda na minha cabeça, desculpa! Eu tava pegando o avião! Então, Guaxinim... Guaxinim, antes de você procurar uma passagem... Mas eu lembro que... Mas eu acho que meus planos não dava pra cair, entendeu? O avião, então eu acho que... Mas qual que era o seu voo? Pra onde você ia? Eu não lembro! Ninguém me fala! Onde é que a gente tava aí, Rosita? Ah, é muito grito! Então, assim... Ninguém lembra! Meu Deus, o Luiz entrou! O cidadão é ele! Por isso... Vem pra cá, Chiqui Teco! Hã? Nós? Vamo, vamo, vamo! Três! 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 Você é criança? Tá, tá! Calma aí, calma aí, calma aí! Ok, vai! Ó, o Chiqui Teco! Ó, o Chiqui Teco! Ó, o Chiqui Teco! Ele é, ele é! Toma! Meu Deus, muito... É Chiqui Teco! Muito barulho, pessoal! Eu tô ficando louco! Não, meu Deus, eu tô confuso, é muita coisa! Eu tô ficando louco, vamo conversar! É muita gente na esquerda, muita gente na direita! Não sabia que você era envolvido com política! Eu tô sabendo o que tá acontecendo! Não, não! Falando de direcionas, direcionas! Ah, você viu que o... Hoje a cidade tá louca! Caiu o avião! Padre voltou! Tá todo... Tá todo quebrado! Tá todo fodido, bebeu muito! Assim! A cabeça dele tá toda sangrenta! Assim, ó... Não é de hoje que eu falo que esse padre aí é todo errado! Eu falei que esse padre é bêbado! Então, não parece que ele saiu da cidade não, meu Deus! Acho que ele ficou, tipo, atrás do bar ali e viveu! Atrás não, acho que ele ficou ali dentro do bar! Dentro do bar? Ficou dentro do barril! Ele imitou Chaves! Ele imitou Chaves! Agora... Caralho, agora tudo faz sentido! Você falou que ele ficou dentro do barril... E ele olhou pra nós e fez zais! Faz sentido, faz sentido! Caralho, que loucura! Tá, mano, eu acho que eles tão muito em cima! A gente devia tentar dividir o... Tô aqui, tô aqui, tô aqui! Aaaaaah! Pedre, as parodas... É fazer... Meu Deus! Que isso? Que isso? Que isso? Tinha! Começa pra mim! Desculpa, a gente ficou com fome! E vocês demoraram pra chegar, a Camila Loures, infelizmente, foi o sacrifício. Meu Deus, você comeu a Camila Loures! Não fez isso, puta! Eu sonhei com ela hoje. Ela tava... Ela tava descobrindo quem é do X. Não, não, o Caquino morreu normal, tá tudo bem. O Caquino... Oh, em algum... Em alguma... Cultura, ela é a Camila Loures agora. Quem? Amelie? Quem é a Camila Loures? Ai, se você comeu ela, agora você pegou um pouco do espírito dela. Camila Loures tá vindo, tá vindo. Não, é a... É porque ela... Como ela se alimentou dos restos mortais, ela virou um pouquinho da Camila Loures. Calma. Pera, quem? Eu sou o Bastê, eu sou o gay. É, ele pediu aqui e recebeu. Cadê? Nice. Foi o Kaori. É isso. Foi o Kaori. Ah, e esse aqui... Acho que eles se comeram. É, Ederson. Hã? Eu acho que eles se comeram. Comer literalmente. Eu acho que eles acabaram de desconhecer, Kaori. Ignora uma criança. Não eles. O outro povo do... Não entendi muito bem. O Dress tava falando alguma coisa de comer. Tá vendo? Ele fica bravo muito rápido. Não sou, ignora. Ignora ele. Não, tudo bem, tudo bem. Ele tem infância prolongada. Tem uma parte da Camila Loures dentro dele. Olha quem tá ali. Você conheceu? Olha! Ah! Safado. Não te ouvo. Não ouve. Não tô ossando. Ele não ouça nós. Ai, caralho, padre. Bêbado. Que susto, cara. Para de me chamar de bêbado, cara. Você tá todo torto aí, todo bebum. Olá. Você tá com uma panela na mão, não tô reclamando. É, o pimpô. Você não fala do pimpô. Uma panela. Você não fala do pimpô, olho. Uma panela. Meu Deus. Você já caiu de avião, filho. Eu não sei se já falaram, mas você precisa de alguma coisa? Você tá com fome? Você precisa de, sei lá, algum lugar pra ir? Alguma coisa? Não, esse pão é feito de Camila Loures. Pera aí. Rafa, Rafa. Que delícia. Obrigado pelo pão da Camila Loures. Não pode deixar de nada. E você tá com fome, tá bem? Minha mulher chegou. Minha mulher chegou. Minha mulher... Eu tô. Tem janta? Luper que brigado pelo sub de sete meses. Pode ser torradinha? Caótica. Pode. Tô aceitando. Xiii, xiii. Toma. Uhum, uhum. Hum, torrado com o vomito. Hum, hum. Ele é. Ai, que gostoso. Gostei. Gostei, gostei. Gostei, gostei. Gostei, gostei. Oi, Aquininho. Eu confio, eu confio, eu confio. Tá vendo? Ele é querido. Oi, eu sou querido. Ele é muito seu fã. Ele botou uma camiseta com seu nome. É verdade. Amém. Amémzinho. É a de Aquino. O nome dele não é Aquino, o nome dele é detetive. É a de detetive. O nome dele é detetive e o sobrenome é Aquino. Não, não é não. É sim. Ué? É a de Aquino, viu, gente? Hum. Hum. É a de Amém? Acho que é de Admirado. É porque ele é muito religioso. É foda. Amarelo. Ai, é verdade. Agora eu vi que ele chamou vocês de panela, né? Amarelo na minha roupa. Sai lá, frana. Não foi falha dos estilistas. A de amor, a de amor. A de amor, igual a Xuxa. A de amor. A de amor. A de amor, é legal. Ah, não. Ah, não. Gatilho. Foi ele. Gatilho. Foi ele. Teve um acidente aqui, amor. Não foi ele. Foi ele. Foi ele. Era isso. Por que eu tô tendo envolvimento do Celso Portioli? Aqui não, onde você tava 20 minutos atrás. Não fui eu, não fui eu. Celso Portioli. Em minha defesa, olha, eu estava em casa e pronto. Eu não sei, não. Sair daqui e dar uma andada. Vocês querem ficar aqui do lado do avião quebrado? Eu tô com as pernas doendo aqui. Quero sentar-me. Onde é que é lugar bom pra ficar de boa? Ah, não. Mas aí cada um vai pra um canto. É mais fácil. Cidade é muito grande, né? Onde que dá pra nós ir? Bom, eu acho que a gente vai ter que ficar aqui por um tempo até alguém pagar a nossa passagem de novo, né? Ih, vai morar aqui. Nossa. Vai morar aqui. Vai, eu vou morar aqui. Eu acho que você é um lugarzinho. É melhor eu ir. Vai morar. Eu tenho que ir passar no meu lugar. Você precisa de uma casa, né? Porque até algo ser consertado é 10 anos. É, eu ia falar isso. Vocês precisam de um abrigo, né? Uma casa. Onde é que dá pra mostrar? Aqui não dá pra mostrar. Aqui é o show do Pedro Sampaio. Vou passar longe. É a escola? Onde é que dá pra levar? O Fernando é alguém que gosta de mim. Mais religioso. Credo. Acho que a casa dela é melhor. Cadê a Kaori? O Erson. Eu. Ah. E se a gente levar um deles lá na sua casa? Eu acho que é um lugar calmo. Dá pra descansar e conversar bem. Pelo amor de Deus. Qual escolha deles? A casa é sua. A casa é sua. Oferece pra eles. É que eu não sei quem gosta de produtos. Oferece pra eles. Você tem que ser forte. Eu vou com você. Vamos. Eu levo você. Não, não. Eu levo você. Eu levo vocês. Não, não, não. Vamos junto. Vamos junto. Eu ajudo. Mas ninguém vai me escutar. Tá todo mundo... Eu não sei fazer isso, não. Calma, calma. Ninguém vai querer ir. Como é que ele vai pegar na tua mão se não tem dedo? Ninguém vai querer ir. Calma. Ou, eu vou te deixar de castigo ou... Cabeça de mão. Yui. Oi. Que isso, cara. Ele gosta de plantação. Que isso, que isso. Tá cumprimentando os outros dando porrada. Ele vem pra cá. Não, não. Não dá pra cá. Isso aí, eu dou ele. Pode comer umas porras. Quer dizer, comer umas porras. Que isso. A Caori tem uma casa calminha se quiser. E lá dá pra conversar mais tranquilo lá. Vamos falar de ideia. Vamos falar de ideia. Eu conheci a cidade. Olha, então... Eu não tenho mais cidade. Então, se eu te contar o que aconteceu com a cidade... Não tem mais cidade. Tem a Praça da Família. Definitivamente uma cidade. Ah, é, né? Pô da Camila Loures? Assim, se tu não morreu numa queda de avião, morrer comendo pão, ia ser meu zoado, né? É verdade. Ele não tá verde, né? Alguém dá manga com leite. Ah, então não tá gostoso. Mas pode comer. Nossa. Você quer ir lá na casa da Caori? A casa dela é mais calminha. Tem menos gente. Dá pra conversar mais fácil. Sim, 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 sim. Vou falar pra ela, então. Ah, deve ser isso. Pera aí, que ela tá conversando. Mas é tipo, meu filho. Depois você me devolve. Tá bom. Como é que é seu cabelo? Sai daqui, né? Esse negócio que eu não sou. A gente tem que colocar... Foi, cara. Que você tá indo. Ah, não. Calma, não. Eu acho que tem... Eu acho que tem... Ai, eu sei, eu sei o lugar, eu sei o lugar. Meu Deus, um alai. Deixa eu ver esse lugar. É o meu filho. Oi, cara. Você tá indo. Junta a galera aí. Junta a galera. Rapaziada. Vamos ali, ó. Lá. Lá? Lá. É. Vamos lá. Vamos lá. Depois a gente vai pra cada... Oh, derrotado hospital. Obrigado pela ajuda. Scott, quer dizer... Não, vem, 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 vem todo mundo. Tem muita gente aqui, vem todo mundo. Bora, bora. Tem um cara de sobretudo, chapéu. O que? Oxi. Ah, é o menino. É o menino. O cidadão joga. É o cidadão. É o minero. O cidadão joga, você voltou. Cidadão. Cidadão. Oi, cidadão. Cidadão. Caralho, galera. Vocês querem que eu faça um show? Uma apresentação? Sim, sim. Pedro. Menino, por favor. Nem fodendo. Vou morrer. Vamos na escola, mano. Fazer a apresentação na escola. Gente, gente. Na escola da gatilho. Gente, quem é esse menino? Eu preciso saber. Eu preciso saber qual é o mundo da cidade. Ele é muito bonito. Ele é muito legal. Ele é muito estiloso. Namora comigo? Que isso? Que isso? Meu Deus, fica meio a 9 dias. Ah, morreu. Não, morreu. É que ele bateu a cabeça. É que ele é louco também. Nossa, a queda do avião tem que ser forte, viu? 69 dias fora e já volta sim. Será que o cidadão joga bater a cabeça no avião também? Quanto dia? Bateu a cabeça no avião também, gente. Espera aí. O avião bateu nele. É isso aí. Ele estava passando e cabeceou. Aí, está explicado. Pronto. Resolvido o mistério. Gente, eu descobri quem estava pilotando. E se o avião bateu no chico? Aí entrou uma galera no avião. Eu falei, vamos dar uma volta. Ai, nossa, a piada já está velha, amigo. Recicla um pouco, muda, sei lá. Bom, vamos lá no negócio. Vamos lá no negócio. Vamos lá no negócio. Vamos lá, vamos lá. Que negócio? Eu nem sei que negócio. Ô, a gente queria levar eles no hospital quebrado. Quebrado? Não, não. No hospital quebrado, não. Cabeçador. 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 O seu Zé está bem. Seu Zé. Meu Deus. Ele é retorno. Divina. Ele é retorno. E saqueou a prova divina. Você está bem. Opa. Oxi, olha lá. Passou um avião, derrubou o hospital e o bar não feriu. Por que ele é sempre assim? Por que ele é sempre diferente? Nossa senhora, olha isso. E ele continua perto. Pense no cara dedicado. E aqui vem te cigarro? Opa, opa, vai, opa. É pra ir aonde? Bora. Por que ele está brilhante? Vem pra cá. Ah, eu estou sendo agraciado. É ele. É sempre ele essa desgraça. Por que você está brilhante? Sempre ele. Eu nem pergunto mais. Ô, Dress, vem atrás de mim que você está brilhando. Aí todo mundo segue você. Careca, tu está na becação. Ô, maceta. É verdade, né? Você me viu a última vez careca. As vozes, as vozes não param. As vozes não param. Que isso, que isso. Não, mas por hoje. Ah, então, não tem comigo agora, mas em casa eu te dou. Mano, esses dois ali, eu não vou falar nada não. Tem gente que ficou pra trás, não? É melhor assim. É pra ir pra onde? Não sei, segue. Não, algum lugar, Basteiro. A gente vai descobrir. Nossa, todos estão em paz aqui, né? Nem parece que cai um avião. Ah, você quer sentar lá na cadeirinha? Lá no lugar da paz. Ah, tá, peraí. Não, não, não. Não pode oferecer isso. Não pode. Eita, eita. Nós estamos indo... Oi, eu quero um. O que aconteceu? Ô, meu de... Não. Não, você não. Não falei nada, não falei nada. Não falei nada. Não falei nada. Por que você está batendo no meu primo? Não falei nada. Ele está batendo o cigarro. Você batendo? Não, não. Não pode, primo. Que faz mal. Corote, eu quero. Não tenho cigarro, maior. É seu primo e é meu irmão. Isso, que é isso? 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 Tá podendo beber, né? Você experimentar, Tiba. Difícil. Aí eu gostei. Veio o nome, veio o nome. Olha, que bom. Vamos lá sentar na cadeira da paz. Ah, mas é lá onde? Nossa, eu tô feliz. É tua irmã, por acaso? Vou começar a produção cedo, viu? Eu vou pra lá, mano. Ai, meu Deus. O que eu fiz, chatinho? Oi? Oi? Eu acho que era você. Eu acho que era você. Pra cá, pra cá. Travou meu jogo, tá? Eu cliquei nos shaders e eu caguei, caguei e tudo. Alguém acabou de me doar dinheiro no YouTube? Que porra é essa? Doaram dois reais no meu vídeo. Oxi, eu não vou reclamar, não. Nossa, olha no mapa a quantidade de setinha. Moleque. Acho que agora dá pra botar a musiquinha pra nós aqui da live, né? Ai. Ai, rapaziada. Tô feliz. Deu tudo certo, mano. Oi, meu Deus do céu. Mano, vocês não têm noção a correria que foi pra organizar tudo hoje, mano. Caralho. Meu Deus do céu. Mano, tive que editar o vídeo hoje. Teve que organizar o vídeo da Frog. Oi. Tô indo lá, tô indo lá na cadeira da paz. Tinha que configurar o servidor. Por favor, fazer o cinematic. Ai, travei na porta. Credo, mas deu tudo certo. Dormir uma hora. Dormir uma hora, mas tá tudo bem. É o FSM. Porra, é a Frog. Falta o Bress, falta o Rafael. Falta o Cibadão. O Rafael. O Rafael. O Rafael. É, o nome dele é Rafael. Ele falou que é o Rafael. Por que já sabe... Por que apareceu um homem meio bonito e você já foi sabendo o nome dele? Não, cara. É ele que falou pra mim, cara. Você que tá falando que o homem é meio bonito. É, então, tá vendo? Ixi. Olha aí. Vixi. Vixi. Olha aí. Entregou já. Vixi. Desculpa, rapaziada. Desculpa, rapaziada. É que eu fico ruim na vista. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, mas eu não tinha pedido ele namoro. Que porra foi essa? Caralho, não sei usar isso aqui, não? Ai. Ah, que bom que já tá se dando todo mundo bem. Não, é que eles estavam se matando. Não, a gente tava tentando fazer melhorar a memória do menino aqui. É, eu sabia que você gostava de uns tapas, mas não tá. O que é isso aqui na minha mão é um chicote? Que isso, velho? Você quer me dar um tapinha? Mano, assim, vocês são... Que isso? Mas tu sumiu e voltou cheio do tesão? Que porra é essa? Ai, eu não vejo um ser humano há meses. Mulher, que é o tesão joga? Eu só tava vendo animais. Isso que ele foi pra um retiro, tá? Porra. Então, eu fiquei tão retirado, mas tão retirado que nem gente tinha onde eu fiquei retirado. Mano, é o tesão joga. Vamos lá, tesão joga. É o cidadão T, né? Vamos pra cadeira da paz. Pô, mas mudou essa região aqui que a gente mora, né? É, caiu um avião, né? Então. Essa prefeitura é cada vez mais doideira. Esse é o presidente? Esse é o presidente? Eba! Cheguei. Quem começa? Discurso, discurso. Senta aqui, Caury. Ai, mano. Meu pai no meio. Que droga. Foi mal, Beterraba? Pode sentar aí. Tem banco suficiente, Beterraba? Acho que não. Eu tô em pé porque é muito meio ruim. Quem começa? Vai, Scott. Vai o quê? Eu moro no rei de sempre, porra. Pelos novos, cara. O mais gay levanta e vai no meio se apresentar primeiro. Então, eu sou bem gay. Aqui, no. Eu sou bem gay. Eu sou bem gay. Eu sou só metade. É, eu sou bem gay. Com essa roupa aí, eu não te conheço. Ah, eu também. Ele é criança. Ô, gente, vamos jogar. Eu nunca sofri um acidente aéreo. Opa, opa. Aqui, ó. Toma. Pode beber. Não faça isso. Não faça isso. Eu tô na pimentinha. Eu não vou tomar, não. Ai, que gostoso. Eu não vou. Tá de louvoro com o cigarro. Olha aí. Eita, é hoje. O Beterrava roubou meu negócio. Que negócio? Que negócio? Que negócio? Que negócio? Eu não escolhi. Eu tô me sentindo mal. Acabou o horário de trabalho dele, né? Agora esqueça. Beterrava roubou meu corote. O sapo vai beber. Não tá faltando a Yumi e o Bastê? Cadê eles aqui? O Bastê não tava aqui agora? Ah, o Bastê tá aqui. O Bastê não tem que ignorar o outro dia inteiro. Ah, tá. Oi, o que foi? Não, eu tava perguntando pra todo mundo. Falta a Yumi também. Tira a panela da Munga. Bom, não faltou só a Yumi, né? A gente tava falando de que era o mais gay e você não se pronunciou. A gente achou estranho. Ah, cala a boca. Se comporta, hein, pibola. Educação. O Cidadão joga. Eu tava pilotando. Ele podia tá no avião e explodir. É Cidadão L. Olha, não tá faltando só a Yumi, não. Tá faltando o Koji também. Eu só aceito. Ih, esse daí foi jogar no Santos já. Ah, e ele tem uma letrinha ali no peito também. O Koji morreu? O Koji morreu? O Koji morreu? Não, ele foi o Santos. Não, ele não morreu. Não morreu. É que o Koji foi pular uns lugares aí. Foi pular cerca. E aí, o que foi pular? Caralho, gente. Uau, a piada do... Ai, a piada do Koji. Não é piada, é verdade. Gente, que... Ai, gente. Peraí, pesou o clima. Pesou o clima, pesou o clima. Namorados, namorado. Eu acho que o pessoal novo... Falando namorado de cadeira é a sua. Então, né? Tá subindo. O que você fez? Vejando a procurar ela? Olha, fiz muita coisa, viu? Nada, 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 isso aí. Olha que bonitinho eles um do lado do outro. Eu acho que o pessoal novo tinha que se apresentar. Vamos trocar de lugar comigo? Eu também acho. Quem vai começar, mano? Obrigado, viu, Erson? Vai lá, menino. Erson. Erson. Valeu, Erson. Não sei quem é essa, não. Vai lá se apresentar. O que é que segura a sua mão? Vai, Omi. Oi, minha mulher, minha linda. Oi, Omi. Oi, Omi. Vai de atrapalhar o amigo novo. Ele vai se apresentar. E aí, gente? Amelie. Oi. Oi. Salve. Oi, Rafael. Oi, Rafael. Fala mais alto. Vocês não estão ouvindo porra nenhum. Fala mais alto. Vocês falam muito, vocês falam demais. A mão tá lá a garganta aí. Ah, é? Tá ouvindo melhor agora? Aê, 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 aê. Aê, aê, aê. Meu nome é Rafael, mas vocês podem me chamar de guaxininha ali. Vocês podem me chamar de Rafael. Pode me chamar de Rafael também se quiser, uai. Mas você pode chamar. Uai, teu nome é dresa e eu tinha um de burro? Para, cara. E é isso. Eu acho que vou ter que ficar aqui um tempinho pra lembrar das coisas só. Mas aí talvez eu fique embora. Vai morar aqui. Vai morar aqui. Não adianta muito não, viu, Fifi? Vai. Pera aí, Teton não vai embora da ECA. Ô, Rafael. Pelo que eu sei, o Aquino tá com um quarto livre dentro da casa dele pra alugar. É verdade. É verdade. Não, não, não. É que assim, eu já vou adiantando... Mas você não tem dinheiro não. Você vai cobrar uma graça dele, Fifi? Não, não cobre não. Eu tenho que lembrar que você é do banco. Mas assim, eu sou pobre, viu. Vai ser de madeira. Ó, tem um terreno vago perto da escola também. De boa. Cara, tô tentando alugar imóveis. Tô tentando alugar imóveis. Tô tentando alugar imóveis. Você também cai do céu. Mas eu posso escolher. Beleza. Namorar comigo? Ah, tá. Vai, Rafael. Escolha o próximo. Não, não é comigo, não. É, Tima. Me largue. Assuma e love o Dreyas aí, véi. Hã? Aqui, ó. Nada. Você, você. Que foi a primeira pessoa que eu encontrei quando eu acordei do acidente. Este... Vai, Coraline. Vai, Coraline. Eita, ainda. Bom dia. Vai até o chão. Desculpa, eu fico nervosa. Eu danço quando eu fico nervosa, é. É. Não, não. Eu sou Amelie Azul, gosto. Sim. Oi, Amelie. Eu intolerante álcool, não beber, senão explodo a mesma coisa com o leite, senão explodo de cagar. Não posso. Aê! 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 Viva! 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 Que isso, cara! Que nojo! Agora escolhe outra pessoa. Escolhe outra pessoa. Vai lá, vai lá pra você. Vai lá, vai lá pra você aí. Sim, sim, sim. Quem és tu? Boa! Eu tenho que pisar no sapo? Não! Não, 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 não! É porque o Rafael pisou. O Rafael pisou. O Rafael pisou. O Rafael pisou. Desculpa, senhor presidente. Desculpa, senhor presidente. Me desculpa. Me desculpa. Me desculpa. Eu espero que você possa me perdoar. Ai, eu sou Amelie. Eu sou uma gata cyberpunk. Eu sou hacker, então cuidado se alguém tiver um computador aí. Ihhh! Ihhh! A gente tá vendo 926 aqui. Ninguém tem nada aqui. Só se for tu, porque tu não conseguiu arrumar tua paralisia facial. Ihhh! Toma! 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 E vai tomando, Padre! Padre! E vai tomando! E vai tomando! E o Elipe é baile de favela. A Marconi é baile de favela. Sou Rafael é... Opa! Bate nos animais, odeio Padre. Tô me... Gente, vamos parar. Calha tua boca, eu! Capeta! Calha tua boca, Diablo! Calha tua boca, Diablo! Você pode chamar de mim, eu tenho uma missão, só não posso te ver lá. Eu não sei se eu posso confiar em você. Tem um golzinho então. E o que eu lembro ou não? Não sei, meu bem, talvez. Que? Eu também tenho vontade, hein. Adoro o Diablo. Eu gosto de a Oi feijão. Depois vamos conversa, então. Diablo, farofinha! Eu gosto do Teiba! Nossa, por muito pouco eu não te odiei muito. Que ele é Nis! Eu queria comer as nádegas! Galera, se vocês calasse a boca, eu ia ouvir ali. Calma ai, calma ai. Eu sou o Ino. Eu sou um cachorro Eu sou um cachorro Eu não sou um cachorro É, dá pra ver Eu sinto Eu não posso Às vezes dói Tem que latir Se é cachorro, late Nossa senhora Nunca mais faz isso na sua vida Por favor Tem uma pessoa que você vai adorar Conhecendo essa cidade Que ela fala igualzinho em você É verdade Eu sou exorcista E caçador de recompensas Quem quiser um contatinho Vamos lá Estou de olho em você, tá bom? Senhor demônio Que isso? Que isso? Caralho Foi mal por isso aí Nossa Meu Deus do céu Agora vocês sabem o que eu passo todo dia Só pra baixo, cara Eu não sei quem é Ah, tem mais uma coisa que eu tenho a anunciar Eita Eu me caguei Receba Boa Boa Queda do avião não fez bem não Gente, eu acho que eu vou ficar mais um meizinho no retiro Falou Levo o Akino Levo o Akino Levo o Akino O Akino sempre quis ir pro retiro Peraí, espera ele Pelo menos me dá o quarto primeiro Depois leva Ah, é verdade Nossa, eu sou tudo hater aqui, ó Hater, 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 hater Você falou de mim? O pessoal falou pra mim que o Akino colocou a máquina As roupas na máquina e encolheu, é verdade? É verdade É que na verdade a mãe dele mandou o visual pra ele É O Akino tem as roupas igual da turma da Mônica, mano É que a mãe dele falou assim, ó Você tá andando muito estranho, eu não gostei disso Tô as suas roupas Sua mãe tá por aqui, é? Ih, ih, ih Ih, ih Ih, ih Ih, ih Felizmente não Ih, ih Rapaz Ih, meu Deus Você gosta de mãe? Eu gosto de mãe E eu gosto de você Ah Vala, acabou de chegar Calma aí O tesão joga, né, guys? Apenas É o cidadão P, né, mano É o cidadão P 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 Então é o T, joga Já queria qualquer coisa nessa reunião, hein? É Ó o clima Não, mas falta a gente se apresentar, não falta? O padre, você loucou, se apresenta aí Não É verdade, esse padre é quase que uma pessoa nova Você tá todo esquisito Conta o que aconteceu Volta todo carimbado Não, não vou contar Não vou contar Tem o osso ali pra fora Tudo acabado Cagado É, todo fudido Ó Maltrapilho Quase igual aqui Fome Várias coisas Não dá pra resumir tudo assim Desculpa, meu amor Eu acho que o padre tá usando droga Yes Não, não Eu vejo qual que eu tô visual hoje Eu tava fragmentado Tomando a mais depressa na... Tomando a mais depressa na... Ah, mas o que é que é que é, irmão? Ah, mas o que é que é que é que é, irmão? Não, 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 não Peraí que eu ouvi direito, você não muda de poeira, cara O quê? Ah, meu Deus Não, devolve o pipojo Vai parar Você não pega o pipojo Você não pega o pipojo Nossa Onde o pai foi de skate? O pai foi embora de skate? Não tem problema de tolerância à lactose e à glúten? Eu vi uma panelada Meio que sim, eu acho Ah A glúten? Eu tenho... A glúten não, mas... Nós podia levar cada um pra um bairro, né? Ele chegou a morar pra... Eu consumo aí pra mostrar outros lugares, sabe? Vamos dividir em quatro grupos E aí, cada um escolhe? Tá bom É que... Peraí, vem pra cá Eu acho que o cachorro não vai gostar de morar no bairro demoníaco Vem cá, vem cá É verdade Cadê o escotonato aí? Vem cá Vem comigo Oi Vamos fazer, ó Eu e a Kaori fazemos um grupo Você e o Karras faz outro O Tibo o Dress faz outro E daí o quarto se vira É que o Tibo mora perto da gente É, é verdade O Aquino com... O Aquino não mora perto de ninguém A gente tá vendo onde que a gente vai levar eles Porque, tipo, cada um mora num bairro Só que o cachorro não quer morar no inferno Cada grupo leva um, entendeu? Eu acho que é muito legal morar no inferno Ô Não Ó, ô Tibo Tu literalmente mora lá, seu idiota O cachorro, burro, o cachorro Junta com o Dress e... E apresenta o bairro dele E fica junto com ele sempre Quem que a gente leva, Karras? Aaaaaaah O que? Que bonitinho O que que aconteceu? Eu perdi? Ai, que bonitinho Eu vou chorar Ai, eu perdi alguma coisa Tá, então a gente vai separar Ó Faz o seguinte, ó Eu nunca te conheço Se liga A gente vai dividir em quatro grupos E daí cada um vai com um grupinho Pra conhecer a cidade, beleza? Sim, sim, sim Pra avisar todo mundo Você faz um dos grupos com o Enderson, Bastê? Aí o Aquário faz outro O Tibo e o Dress faz outro Mas dá pra fazer grupo? Não dá, né? Não A gente só faz perto Tá bom, tá bom No psicológico Quem vai com a gente? Quem mais? Dá pra chamar o Flop e a Raffly também Um chiquiteco, chiquiteco Quais crimes eu posso cometer? Aqui, por... Quer dizer, não cometer Quer dizer... Eu conheci um cara que era bom nisso aí A gente tá formando um grupinho Mas ele tá adormecido no momento Você quer estar no nosso grupo? Cara, você me pegou desprevenido Bom Vai, três... Vai Peraí, três, dois Um e... É o chiquiteco Ó Vamos lá pra tua casa, Caury? Que é mais fácil conversar Tá, só vai a gente É sumido Quer tocar, paneleiro? Nossa, se fudeu, cachorro O quê? O cachorro vai com o padre? Ô, eu acho que a gente vai ter que... Ô, cachorro Eu não sei, né? Melê Segura a shift e clica em mim Peraí, ele vai pra casa da Caury? Isso Tá Calma aí Calma aí Gente, é a Yui Calma Eu sou eu Eu sou eu Tem que ver com qual grupo que ele vai Mas eu tô forte porque acabou de... do avião, né? Pronto Que confusão Que desgraça Que desgraça Vamos, sobe aqui A casa da minha irmã Mas a da minha irmã é minha também Entendi Vamos entrando Vamos entrando Isso, com licença, com licença Hum, boa Lua, comer queijo Ó, essa aqui é a casa da Caury Eu acho que você vai se dar bem aqui Que é o lugar, acho que o mais calmo do servidor é aqui Bonito, bonito Sim, sim, sim Tem plantação gigante Tem ali, ó Ela gosta de lua Oi Oi Essa é a Caury É minha irmãzinha Olá Esse é o flop Olá É o pescador maconheiro Eu sou maconheiro, cara Entendo Essa aqui é a Rafa É minha outra irmã Ih, olá Ela fede um pouquinho Sou e a Meli Às vezes eu falo espanhol Cara, ela não fede, cara É que você já acostumou, né? Que vocês não desgrudam Parece pão e casca Pão e casca Cara, só me humilhão Só me maltratão Não, mas esse é o cheirinho Não tô reclamando Eu não sou Cara Hum Vem cá, vem cá, vem cá É um restaurante, olha Hum, restaurante Que comer Mas, e aí? Tem sopa de tijolo Você come igual a minha filha Desculpa Minha síndrome de pica Ela Vixe É síndrome de pica, isso Minha filha não tem isso aí, não Comer coisas que não são feitas pra comer Não tem isso aí, não Ó o capeta Ah, achei que era o outro capeta Não, aquele lá eu grito Sai correndo Mas eu quero entender o que que aconteceu Tava muito confuso pra conversar com todo mundo Você tava no avião Eu quero entender Eu quero saber mais de você Avião viajar Cair dor Não sei É só isso que eu lembro Ué, mãe Você não lembra pra onde você tava indo? É, você não lembra de onde você veio? O que que você tava fazendo? De onde você veio? Ah, eu vim da minha casa Ah, você pegou um avião igual a um ônibus Eu vou ali Sim Acordei e falei Nossa, eu vou no lugar real Eu meio que eu Ganhei um sorteio Daí falaram Ó, uma viagem pra um lugar Mas eu não lembro que lugar que é Ah, e o sorteio não O sorteio não O sorteio é amaldiçoado aqui É ele, é ele Mas é só isso que eu lembro Eu não gosto do sorteio Toma Eu não lembro muita coisa, tipo Né Acho que foi um evento muito traumático E aí a minha cabeça apagou os últimos acontecimentos Eu não lembro de Nada, eu não sei Entendi Chá, beber Não, mas com o tempo você vai lembrando Uhum Pra deixar, pra deixar Recomendações Fica longe do Aquino Uhum Ah, fica longe do Tiba Do Dress Ah, aquele que você falou Que é uma criança Isso, isso Ó, Dress Foge Ele é meu chefe Foge, foge Esse é ruim Camila Loures Entendi Isso, esse é coisa ruim Tiba Vish, vish Viu, corre Vaza Tem mais alguma recomendação, guys? Não Esse é o Pimpolho Dá oi pra ele Incrível É É É Desculpa, eu fiquei nervosa Desculpa, eu fiquei nervosa Devolve o Pimpolho Um dia eu vou ter um igual Não, o Pimpolho é olho Só existe um Pimpolho Aí pode ser Ok, ok Vai ser o Pimpolho Ai meu Deus Raphli? Perdão, eu Tava mexendo o celular Entendi Boa Criatura Voar Ih, mas o que você gostou de fazer? É Cê gosta de pescar? Ai meu Deus É bom, é bom pescar É bom, pescar É bom Vamos pescar, vou te ver Ó o ciúme, ó o ciúme Você quer mesmo pescar? Ó o ciúme, ó o ciúme, ó o ciúme Ó o ciúme Uau Dá pra tentar É bom, é legal Plantas Natureza Cê gosta de cogumelo? Vem Cogumelo é bom, cogumelo Eu gosto, eu gosto de cogumelo Ela também gosta de cogumelo Cogumelo, cogumelo é bom, cogumelo é bom Cogumelo Oi Acho que a Rafa tá com ciúme Entendeu? Ele falou que quer pescar E daí ela falou Ahn, pesca Onde é que vocês acham que a gente pode levar ela pra conhecer a cidade? Eu ia mostrar a plantação Vamos lá Errei a ponte, rapaziada Errei a ponte Vai mostrando plantação pra ela que eu vou mentalizar a janta do caralho Aqui, peraí Vou pegar minha janta, guys Ahn, que bonita Gostou? Que bonita, que bonita é meu gato Óleo Sério? É sim, eu tenho um gato óleo aqui Que bonita É, que bonita é meu gato É, que bonita é meu gato Ó, a gente bate aqui embaixo e esquerda pra frente Bota como Ai, ai Ai, pintos e bolas Ai, pintos e bolas Cadê todo mundo? Leve ela no inferninho? Calma aí A Melê é toda tímida Eu vou levar ela no puteiro Ai, são lá do Toledo Com a janta Arroz Carne moída Ahn, batata frita e tem alguma coisa com tomate e cebolinha que eu não sei o que que é Uma saladinha Voltei, voltei Alguma fruta Tem aqui embaixo Aí eles se comportaram Eu acho que sim Ué, como assim? Ah, tô perguntando, ué A gente não é criança? Provavelmente, provavelmente E me deram um morango A gente ainda tá fumando maconha, pescador Cara, não fumo maconha, cara Aqui tem árvore de abacate Só pesca o peixe Ok Ok, abacate, bom E aqui tem uma fonte Que a Ayumi fez pra mim Eu não sei se conheceu a Ayumi Provavelmente deve ter visto ela de longe Mas não lembro Que bonita, bonita Vai machucar Uma lua Agora venha, vem Não é maconheiro não, né? Não Ué O que? O que é essa seda na tua mão aí? Cara, não é seda, cara São os papers Mano Rafa, eu falei que esse cara fuma maconha Cara Ele não fuma Ele tá Olha lá Tu com cogumelo e ele com seda Vocês são o cumprinho da droga Mas você sabe que não é droga É só papel aqui, ó Meu cogumelo, pelo menos Eu acho que é rebeldia Eu? Vou contar Conta pra quem? Vou contar Vou contar, vou contar E eu vou contar aquilo O que é aquilo Aquilo Então fala Conta Você sabe Eu não preciso falar Você sabe Ué, mas você acabou de falar que precisa falar Olha lá como você se contradiz Sabe em nada Acabou esse tamanho de um potão d'água Uma caixa d'água grandona Nessa panela aí bateu na sua cabeça demais, mano Você não chama o pimpolho de panela Começa que ele é uma frigideira Ok Entendeu? Primeiro de tudo que é uma frigideira E é o pimpolho O pimpolho afundou Tô molendo Você tem a faquinha ainda? Eu tenho Tá aqui, ó Tá bom Olha Olha Tá, passou no teste Ai, foi errado Errado isso aqui Passou no teste Passou no teste Tô com ela sempre Vou fazer um teste Olha o que eu tenho também, ó Ai, parece que caiu erva do meu pé Nossa Parece que caiu do seu pé Então você tem que tá mudando Se entregou Se entregou Se entregou Se entregou Algum momento eu falei que não Se entregou Aí, toma Cadê? Cadê as duas? Dá que tá lá em cima Eu acho que as duas Eu sabia que as duas Ia se dar bem No momento que eu vi A Amelie toda tímida Lá no avião Justo Você viu? Ah, tá É, oi Não Brisei Ah, você o quê? Você o quê? Você o quê? Brisou? Cara Raffley Mano, o seu problema É se achar Se achar que seu irmão Quer ser ou mal O seu problema é esse É o único problema Cara Tá tudo aí As provas estão todas Na sua cara Não tem prova, cara O cara tá com seda na mão Eu não sou Falou que tá brisado Tá chamando os papers de seda Eles são uma folha A4, ok? Kaori O Flop falou que tá brisado E olha o que que ele tá na mão Cara, não Seda Papel? Então os papers É assim que o maconheiro chama O negócio de enrolar a droga Ele não tinha loja de peixe Porra nenhuma Era ponto de droga Eu acho que não é assim que faz Embaseado, não Volta Volta pra cá Você fuma maconha? Tá buraco Não Que isso? Aí, ó Eu não fumo Mas essa aí, ó Essa aí, quem? Eu acredito mais nela Do que no Flop Cara Eu só pesco Você vai ter que provar Você vai ter que provar Essa Como que eu provo? Como que eu provo? Hum Boa, boa Continua a excursão Eu só tô acompanhando Vou deixar a Kaori A Kaori guia hoje Hoje eu só tô de Coadjuvante Deixa a Kaori ser a protagonista Eu mordo Só uma mordidinha na madeira Assim, tira a lasquinha da casquinha Desculpa Não, desculpa Essas não Essas não Essas não Mas o Pomar tem Acho que ela vai ser uma boa amiga da mim Vai Tudo bem, tudo bem Pior que vai Pior que é Uma gosta muito de rosa E a outra de azul É perfeito É a amizade perfeita Tipo cogumelo e maconha Ai não, cara O que você tá falando? O que você tá falando? É cogumelo e peixe Se mudar as frases As letras de peixe Vira droga Eu provavelmente vou dormir No seu telhado Não Se você precisar de um lugar Pra dormir Você avisa Não, eu gosto de dormir Lá em cima No telhado É bom Ver as estrelas O céu É bom dormir no telhado Vai aparecer bicho Você gosta de ficar alta? Sim Não, calma aqui Em qual sentido? Eu conheço um pescador Não, mano Cara Luiz, obrigado pelos três meses de subir Oi, tá te pescando, nerd É assim que eu ameaço as pessoas É nóis Obrigado, Luiz Que bom que você tá gostando do servidor Não Obrigadinho Aí, ó Tá ameaçando o irmão de vocês aqui, ó Tá ameaçando o irmão de vocês, ó Não É como eu tô indefeso Eu não tô Cara Perdão, força 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 do lado Obrigado, obrigada Amo vocês Eba Vai queimar o papel Ah, carne Moída Arroz Batata frita E salada Você gosta de sabonete? Comer e sabonete Sim, sim, sim Sim, comer e sabonete Sabonete, sabonete, sabonete E carvão Sabonete, sabonete Obrigada Mais uma cliente satisfeita Receba Peraí Levante, levante Você gosta de comer carvão? Leva ela lá, rápido Ah, tá Vamos pra lanchonete Vamos pra lanchonete Lanchonete, sabonete Vai 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 Ai, a Melita Na minha cara É ela Ah, eu não enxergo No colo, no colo Vira pra cima Pegando o colo E bata pra baixo Tira o item Tira o item Tira o gugumelo Oi? Eu não Mortou? Tomou? Não tá indo O que você fez, Flop? Cara, não fiz nada Ah, mano Esse pescador maconheiro, cara Toda vez, velho Eu não fiz nada Mano, você é uma influência Você é uma má influência Eu não sou uma influência, cara Cara Não A gente vai até abrir Uma padaria de carvão Enquanto isso, vem cá Lago Pica? Roche duplo Tu fuma narguile Cara Eu vou embora Eu vou embora Mano Olha esse pescador O lago da pica Aê O pescador O pescador falou que fuma narguile Alô, alô Alô Ah, tá O pescador falou que fuma narguile Deve ter um picão verde bem Nossa É Oi, o que eu perdi? A conversa Não entendi Vamos falar Olha o lago da pica Olha o lago da pica Lago da pica É, deve ter uns peixes fodas É, tem picão verde Por isso o nome Deve ser bom Você gostou? Não, não sei Eu deveria O lago da pica Agora entendi Ah, é o conceito, né Às vezes eu acho Dependendo do dia Mano Dependendo do dia Eu acho que eu gosto Não dá pra deixar Vocês dois soltos, não Por quê? O lago da pica, cara Tem picão verde, cara É Ali, ó Ah, você tá nadando No lago da pica Tô nadando no picão Tá nadando na pica Ixi Ó, olha como eu vou Ui Ai, nasci Nasci Antes de você nascer Você veio de onde? Não Falando que sai fora Esse peixe aí Não gosto desse Não gosto de atum, cara Atum não Ah Esse peixe é meio paia, né Ele é Agora um baseadinho Também é paia Ela gosta Eu ainda vou desmascarar Esse piscador maconheiro Eu ainda vou desmascarar Falou de baseado, é paia Eu vou desmascarar ele ainda Cara Ui Me derrubiu Vem cá, mostrar Alguma hora ele vai cair Na armadilha Puts, pior que eu tô sem meu uniforme aqui Mas vamos lá Põe vuto Essa ainda tá em construção Mas é a minha lanchonete Vai chamar lanchonete Lembra sabão Comer Sabão Sabão Sabonete Hum, cheirinho gostoso Nossa Mas o quanto eu amassava Esse sabonete agora Ok Bom, bom sabonete Bom, bom Ok Realmente vai ter muitas bolhas Eu acredito Eu cheguei com sabonete Bom Aí eu tô pensando Em acrescentar mais coisas Tipo shampoo Coisas assim Hum, condicionadorzinho Sim Mano, você entende Você entende Eu entendo Eu entendo Iba, iba Comer coisas Eu quero comer o chão também Eu posso? Ah, mas aí o chão é de concreto Não é de sabonete Também é dentro Ah Toma então aqui, ó Eu tenho um sobrando aqui, ó Iba De concreto Hum 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 Ai Não 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 Concreto Boa Calma aí Aí Calma aí Vou dar uma mordidinha aqui Calma aí Hum Olha que delícia Opa Olha Opa Caramba Sim, sim, sim Deu um mordidinho Então obrigada Agradeço, agradeço Foi bom, foi bom Ela é aquele vídeo Eu ainda vou inaugurar direitinho Que ainda falta É verdade É verdade Vamos levar ela na casa dos outros Vamos na casa do Koji Iba, invadir propriedade Mas acaba A Vem, vamos Invasão Eu gosto de invadir Eu tenho um histórico Com invasão Também Tô com saudade Do Koji Ele ia gostar Ele tá jogando bola Como? Quem dera Caraca Não tá jogando bola Não Muito Vem cá, vem cá, vem cá Acho que você vai gostar Olha, tem abelhas Não pode Não entra lá Que senão o Bastê vai ficar brabo Dessa cidade É A das abelhas LGBTs Que lindo É que não pode tirar o mel Senão ela fica Puta da vida Ih, que bonitinho Mas todas as bandeiras que existem O Bastê achou Entendi Entendi Que lindinho Eu devo estar lá dentro Em algum lugar Sim Ih, sim, sim Que lindo Vamos invadir, vamos invadir Que é minha casa 2 Que isso, cara? Que valores são esses? Esse valor que você quer Para as irmãs Cheiro de preçado Cara Cara Tô sentindo cheiro de droga Não tá sentindo É que o Bastê O Bastê Eu não conheço Como você sabe o que é um cheiro de droga? Ah, eu tive um passado Eu tive um passado Entendi Já fui jovem Já fui jovem Esse papinho Já fui jovem Vamos mostrar a tecnologia da porta Como é que fecha Nossa, a tecnologia da porta é muito foda Alguém usa aí Tem um botão Tá quebrado Quebrou a porta É humilde a mim E aí, pescador Mas você vai conhecer o Koji Essa é minha família Essa é minha filha Eu tenho cabelo sedoso É bom de mastigar? Não Ai, filho Desculpa Acho que o acidente me deixou um pouquinho Comer cabelo não é legal Não é massa Bolo de cabelo Principalmente o cabelo do meu irmão Bolo de fria Não é? Eu gosto muito disso aí Ué? Desce mais um Ué? Acho que isso aqui Ah, tô descobrindo coisa Fábrica de mel Caralho Soltei todo o arroto pra eles cheirarem lá dentro É que eles vão abrir uma doceria depois, né? Ah, não Ah, não E vai ter parceria com a lanchonete Você torce pra qual time? Só pra eu saber É o Corinthians É o Corinthians É o Corinthians Eu não torço Então, a partir de hoje você é Botafogo Dá errado Ah, ah, Corinthians Eu, você e a Caônia Botafogo O quê? Botafogo eu gosto O quê que você falou? Não, volta aqui Como é? Corinthians Eu vou embora Não Eu comecei a salada ontem Você não pode ir embora Você não pode ir embora Corinthians Era o que me faltava Corinthians Pô, minha casa é aqui pertinho também Dá pra mostrar Nós cria Nós dá teto Nós ensina Aí vira Corinthians Você não pode ir embora Eu comecei a salada ontem Não Eu comi Você não pode ir embora Corinthians Era o que me faltava Pelo menos a Melia é Botafogo, né? Botar fogo nas coisas Aí, ó Toma, Botafogo Onde nós vamos agora? O que que tem? Ah, tem escola aqui perto Na casa da Rafli, pô É Ah, então vamos Tem minha casa aqui perto também Sabia que ela escolheu Tá, bota, bota A Rafli escolheu Ah, não Fazer a casa aqui perto Porque ela prefere o outro irmão do que eu Não comece Ah, poxa É mentira, é mentira Não escuta ele Ele... É verdade Ele tem... É verdade Sei lá Conhecimentos avançados Eu acho que ela não tem nada Você não tá com fome mais, não? Então vem Eu? Vem Eu vou andando com você Vem Sim, sim, sim Não, calma aí Calma aí Tem um baú em cima do... Que porra é essa? Opa, é meu Não sei Não sei quem deixou ali Mas agora é meu Eu tava querendo andar em mim mesmo É meu Tinha nome? Não tinha nome Olha lá Eles crescem tão rápido Então, essa aqui É uma coisa que não pode É minha casa Cogumelo Eu gosto do cogumelo E faltam enfeitas Ai, dá pra mostrar lá embaixo Meus pets Bonita, bonita coisa de cogumelo Sempre aqui, ó Vamos A ver Bem escondido Aqui é meu armazinho Ah, o que é isso aqui? Capimara Nossa senhora Quem colocou essa nojeira, hein? Dá pra fazer rodar isso aí Hã? Dá? Dá pra fazer rodar Credo Agora ainda Perigoso Aqui ficava Aqui ficava o limão Não, o Miranda da Silva Mas ele tá em outro lugar Gigante limoné Ô Gambazinho Onde é que tem a cartinha de table? Ai, o Orlando Jardens Tem aqui, ó É naqueles bloquinhos ali, ó Ah, obrigado É com o cogumelo É aqui, ó Ah, que me apontasse com o cogumelo E tem o Orlando Jardens É com... Assim, né? É Tinha o Cristólo Colombo Jr. Que era a minha vaca Ela sumiu Ela ficava aqui Cara, que bagulho ridículo Olha o que eu fiz Eu queria você ter capacidade de cada nome bom, assim Flop, vem ver a porquera Ah, é só... Você só sente, sabe? Uma porquera Nossa, que nojo, velho Geralmente eu gosto do nome Jorge Então tudo que eu vejo show Para de girar Para de girar isso Ah, cara Vai ficar essa feiura aqui Ah, é E aqui embaixo também tem o meu aquário Que eu vou mostrar meus pets Ah, não Aham, aham, aham Ah, aqui é um zoológico É azul Tá envolvida com peixe Cadê ela? Aham Aí, ó Aí, aqui, ó Mano É tudo azul A Rafa está envolvida com peixe Maconha Tem o Aquino O Bandeclai da Silva Por que você chamaria a capivara de Aquino? O Scott que sugeriu Ok Aí tem o sorvete de fogo Hum, sorvete de fogo Que não me incrível O Batatas E tem todos os meus... Ah! Esse humilde aí não tinha Ó Nós temos Que espécie Miharu Diferente Um pouquinho... Não sei, né? Ai Esse aqui é bom Ai, eu bati nesse aqui, né? Não bate, não bate Ah, mano, agora tem dois Bagri ali dentro Ó Tem o Didi Mocó Cove Bagri é tua mãe Ah, é tua tia Tem, ai Que é minha mãe Gangsta Paradise Aqui, ó Se a gente é irmão lá, não é minha mãe também, não? Eu sou burro, né? Gangsta Paradise Tem o... Batman do Robert Pattinson Fiz a árvore genealógica errada Tem o Estão de Olho e Lóis da Silva Fiz errado a árvore Entendi E aqui tem os meus C-Bunnies Errei, 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 errei Estou emocionando que eu quero chorar Ué, Mau Fábio Jr Estou prestando atenção na junta E o Peixe Filho Ah, que incrível Não se roubar a minha vida Esses são meus pets Estão legais Ah, que bonita os ovos Hum, cogumelo Bonito, bonito, legal Um dia eu vou ter também coisas Batata Muito bonita, muito bonita Ai Voou pro laser, engeri O que mais que tem aqui perto? Ah, tem a casa do Carras Vamos lá Tem a casa do Carrasqueira É, tem a casa do Carras e a escola do lado E a casa do Scott Só que ele trancou a casa dele Nossa, é verdade Não, que trancou o quê? Não posso mais estragar a porta dele Não Ó, vocês Aí, ó Vocês ficaram fazendo cagada Ficaram de castigo Ah, que isso É só brincadeira de criança Como é bom Como é bom Toma Me perdi Socorro Mas pra eu ir aonde? Que lado? Onde você está indo? É pra cá É pra casa do Carrasqueira É pra cá Pera, eu tô perdido Ah, tá, é pra lá Vem cá Não usa o negócio Ela não tem Ela não tem Não, tudo bem Acontece Um dia eu chego lá Caralho Hoje tá cheio Dá pra vir por aqui E tá faltando gente ainda Porra Ó que bonitinho, mano Vá mandando pra aventura Essa é maior, mano Ai, aí eu me pegou A calça da sintopeia E o que importa São os amigos Que fizemos Ainda falta o Kuj, né Tá faltando No caso Tem gente no servidor Que já joga Que não tá aqui hoje Falta a mim Vindo num lugar aí Nossa, eu sempre vi essa frase E eu realmente não sei De onde veio Ah, ela Você viu a árvore, né A árvore é uma casa Ah, é A casa da Yumi É mó bonitão Bonito, grande Vamos lá Minha megalofobia Fica maravilhosa A parte dessa árvore Não Boa Tu tem? Vai ser legal Quando a mim conhecer A Amelie Vai ser uma experiência Falta a Jink Bonito O Keller Nossa Nossa É o FCMP, né Guys Eu já tô imaginando Essa interação O que? Puxar um carneiro Ai, que susto, mano Já achei que Pô Já achei que tinha achado Alguma coisa Tá ligado Não 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 Tem 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 É roxo Desenho Ela é a namorada dela Ai, que legal Amor Aham A Yumi A Aris Elas namoram Aham Aonde é que eu tô indo? Tô no cu da árvore Namorada Tire o amor Fique com nada Parede amarela Parede amarela Não, 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 não Tô perdido Não Tô perdido Ah Meu Deus Gordei, gordei Ah tá Nossa, tem coisa aqui embaixo? Não tem nada Só um monte de buraco Ah Ah, já ia descer Aqui é a cozinha Ela tá decorando ainda Ok, ok, ok Cozinhar Nossa, tem muito desenho bonitinho Ó, que bonito Ah É bonito mesmo Amelie A Yumi, ela fala por Linguagem de sinais E plaquinha no chão E bolha Tudo bem Aqui, aqui Aquelas bolha Linguagem de sinais Aham Aham Tudo bem, tudo bem Onde é que é a casa do Carras? Ali, ó Pra cá, pra cá, pra cá Pra cá Alô? Desperdidinho, ó Desculpa, desculpa Hoje eu tô apaisando Hoje eu tô Vocês que mandam Como que é a parmegiana? Putz A parmegiana Eu acho Eu acho Ah não Ela tá caindo junto comigo Achei que o gate Alagado Acho que não vai encontrar Mais gente Ai Presta atenção Vem cá É um dragão Que quesito Ó É o dragão do Nalanin Mas vem aqui É verdade, é verdade Ó Olha eu Sabe aqui Ah Então na casa do Chiba Você tá aqui Tudo te entrega Tudo te entrega Cara Tudo te entrega Tu tenta fugir Elas que vieram pra cá Elas que vieram pra cá Eu segui elas Tudo te entrega Aí tá vendo? Tá vendo uma coisa? Aquilo ali, ó Logo na frente É a janela do Carrasqueira Eles tomam banho Olhando um pro outro Ô Nojeira Um encarando o outro Olha que nojeira Olha Vocês falam igual Vem cá Tem outra nojeira Vem cá Um nojeira A ver Aqui, ó Nossa, a casa do Chiba É muito cebosa Não é Abri Olha o buraco Você falou Olha que nojeira Olha essa nojeira aqui Não, tem ver O andar de baixo, mano Eu odeio essa casa Alguém comeu um pedacinho aqui Tem uma placa Eu quero deixar uma placa aqui Aí, vem cá Vem cá Eu tenho uma aqui, ó Me dá, me dá Cara, que raiva disso aqui Tá vendo essa cama aqui? Obrigado Não é a cama deles É A cama deles é essa aqui, ó E aquela cama lá? A cama deles é essa aqui, ó No meio do quarto Ele tem a panela de amanheira Que a cama deles É sério isso? Não Ele fica aqui Porque ele disse que quer dormir Olhando pra foto Deles aqui, ó E eles nem namoram Ah, isso aqui é É antes dele virar o Danoninho Como? É Esse daqui é o Chiba Antes dele virar o Danoninho Ah, entendi Ele agora é... Ele é diferente agora, né? É o Dagrão É o Dragão Entendo Ah, enfim Tem essa mojeira aqui Podre, pô É casal horrível Eu quero ir embora daqui Eu quero sair daqui Eu quero sair daqui Eu quero sair daqui Eu quero que ele dá Tremedeira A cabeça fica chuchando Quando entra nessa casa Oh, credo Deixou uma placa xingando o Chiba Humilde, eu fiz um alore pra mim também Alore do Pimpolho Vou escrever alore do Pimpolho Um monte de cabeça de vento Bem burrinho Se juntou um dia no lugar Tá ligado? Cara Vocês não estão vendo as entrelinhas Quem é burro É bonito, cara Vocês não pegaram as entrelinhas Ah, bom Olha vocês Como vocês aceitam migalhas Oi É óbvio que ela é perda Cara, é um barulhinho Não é pulmão, cara Hum, e esse cheiro vem de onde? A casa do Carlos Mano, eu vou jogar um balde d'água em mim pra você ver Cachusqueira É o Cachusqueira É o Cachusqueira Tem vários apelidos Cachusque é meu primo Qual os apelidos? Qual os apelidos dele, humilde? Cachusqueira Bolinha de gude Humpty Dumpty Ah, joelho Caramba, o T-Dumpty O T-Dumpty é muito foda Ele é careca? É É Agora ele tá na fase incluída Ele tomou um suco e cresceu o cabelo Ok, entendi Então Tomou um tônico capilar Tomou um suco e cresceu Caramba, o Cachusqueira A lei do Duende? Não Tem bola, acende Não, não Essa luz Essa luz É interessante Por que eu vou Ah, cara Alguém lê isso aqui Eu só cliquei isso aí Mano Eu cliquei isso aí Mas por que você sabe da lei do Duende? Ué, porque o Carlos me falou Ô, Rafli Falou também Rafli O Flop sabe da lei do Duende O Carlos me contou Mas eu também sei Mas você já imaginava Você é a senhora plantas Por que? Você é a senhora plantas É óbvio que você fuma do Verdinho Oi, Bastê Você tava Eu tô tentando Nossa, que susto Oi, Bastê Oi, Bastê Oi, Carras Tá apresentando sua casa Tô tentando Tô tentando provar Que o Rafli Que o Flop Ele fuma maconha Cara, não fuma Mas daí Não precisa provar A lei do Duende Quem bola acende É só a verdade Não é verdade Obrigado pelo Sub Akira Ai, Bastê Você não acha que o Flop Fuma maconha Não, o quê? Ah, mas claro Aí, ó Tá 3 a 0 já Tá 3 a 0 Óbvio que tá fedendo Os dedos Que ele fumou Cara Ué, mas por que você tá aqui, Bastê Eu não entendi Hã? Muitas palavras Muitas vozes Minha cabeça vai explodir Eu tô... Pera, mas tá todo mundo junto? Só Dois grupos se encontraram Ai, meu Deus Minha cabeça vai explodir Eu vou morrer Oi, Anderson Oi, Nenê Eu tenho uma pergunta pra você, Anderson Cara Vem cá, Anderson Vem cá Não pergunta coisa hoje pra criança, mano Você não mentiria pra mim, né? Nós é amigão Você acha que o Flop Fuma maconha Olha o naipe dele Olha a roupa que ele tá usando Minha roupinha é casual, cara Ele sabe da lei do Duende Ele tava andando com papel de seda na mão até agora Cara, eram os papers Aqui, ó Olha lá, olha lá É uma folha A4 É uma folha A4 Não é seda Olha lá, maconheiro, né? Maconheiro, né? Olha lá Mais um Aí, ó Aí, ó Aí, ó Ok Ele não é maconheiro? Não Tadinho, tá colocando pressão É Botando pressão no Nenê Não, Nenê Não, Nenê Pega o Nenê no colo Que bonitinho Nenê não usa maconha Na frente do seu pai Que conselho bom Ai, Nenê Nenê Que bonitinho Normal, você vai se acostumar O Miuji, ele costuma ter conselhos bem bons, assim, sabe? Eu sou bom de conselho Conselho de vida, assim, sabe? Aham, sim, sim Ele dá, ele dá Ele dá bastante Ele dá, ponto final Ixi Que delícia Ele dá bastante Ele dá bastante Que delícia Que legal Vamos lá Yes Ah, eu tenho um desse também Ele puxando o Greedy, cara Eu amo demais o Enderson Puxando o Greedy, assim, neurose Eu amo tanto o Enderson Toma Ah, o meu não fica direitinho, não Toma Toma Muziquinho incrível O que que eu tenho? Eu acho que eu morri naquele incidente de avião O que que eu tenho? Eu tenho esse aqui, ó Eu tenho esse, ó Cadê? Onda de cerebrais Eu tenho esse, ó Eba Eu acho que eu voei O easter egg do GTA V da Band Na Pera, Davy Jones? Ah Salve Não Davy Jones, eu sou seu maior fã Vagabundo é foda Yes, ele falou Davy Joninhas Davy Joninho Peraí Junior Jonas Dava Jones Nossa Onda cerebrais Galera, gameplays de recinco Com o Meu Deus do céu O primeiro nós tomamos Pra aprender a usar o remédio Cara Cara Muito específico Muito específico Quem saiu? Bastei seu correndo Bastei Ele não tancou Ah Meu telefone aqui, Amelie Ah Minha cabeça doeu um pouco Tem que fazer uma pedra roxa Morta a agência Ah, claro Primeiro dia Eu vou mostrar o bagulho secreto Pra ela Olha a agência Doido Primeiro que a agência Não é nem minha Tem nem que que eu levar lá Calma que dói Dói muito aqui Segundo, o bagulho é secreto Aí, ó Vamos passear Toma a agência Toma Aí não dá, né Aí, lagou Aí, ó Aí, ó Aí É, dói um pouco Ó, eles lá Olha Todo mundo com o computador ruim Ô, lagou Oi Tô vendendo pizza Ah, conseguiu tirar a mochila Eu quero a opinião de vocês, mano Tá vendo aquele pescador lá Que tem a franja branca Cabelo branco Eu tô tentando ver se ele é maconheiro Provar que ele é maconheiro Como você vai fazer isso? Não sei Eu tô jogando no ar Às vezes ele cai Ele sabe da lei do duende E não tem Seria bom se a gente tivesse um na mão Pra mostrar pra ele Vai que ele fica Ele tá andando com seda, cara Ah Dá uma rodela É A rodela de pipedone Calma, eu, hein Mandar rodela pra alguém, mano Ele vai dar rodela Tiba, você também é? Você também é que nem eu? O novinho da cintura ignorante Eu achei que eu era o único Novinho da cintura Ai Ai, que ignorante Que ignorância Ai, safado Vai, safado Vai, safado Que balançando o pente de 30 Que isso, Tiba? Que isso, Tiba? Ô, Tiba, pega o clima e joga O novinho da cintura ignorante Vem ver Sou eu? Ele tá cheio de gente com um zinho na cabeça Mano, por que tem um monte de gente aqui agora? Eu vou ficar na cintura ignorante aqui no canto Pra não chamar atenção Eu não posso contar, mas a minha cintura é ignorante também Só que eu tenho vergonha Você tá falando sozinho? Com vocês A gente acabou de chegar Ué, mas vocês estavam aqui do lado Eu tava olhando pra cá Não, não Vocês estão olhando pra lá Tem o pimpolho aqui também Mas é que vocês não consideram o pimpolho nada, né? Que vocês não são meus amigos de verdade Não, não Eu gosto muito do pimpolho Aliás Ah, você me odeia? Você me odeia? Eu vou descer, viu? Vou descer E pra você, ó Já que você perdeu o seu Vamos descer todo mundo? Aí Você Mano, acho que você vai me dar a resposta que eu quero Cadê o flop? Cadê todo mundo? Todo mundo sumiu? Que porra é essa? Cadê? Cadê todo mundo? Que porra foi essa? Cadê? Estão pra cá, ó Estão pra cá Do nada, geral sumiu Anjo Oi Você que tem o poder divino Você acha que o flop, ele é chegado no verdinho? Eu vi que você vai entender pelo seu paraquedas aí Eu, assim, de verdinho só paraquedas mesmo, viu, meu dão? Hum, quando você dropou o corote também Mas eu vi dizer aí da cidade Que quem manjaria mais disso é aquele dragão Ah, ele é Oh, ele... Mano Vocês duas Estão lá incógnita Spawn, spawn Spawn, 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 aparentemente Vamos lá, vamos lá Amélia 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 Amélia, amélia Amélia, amélia Amélia, tiba não acerta alguma, velho Caralho, rapaziada Vem cá, vem cá Tiba não cansa de errar Amélia Vem cá, vem cá, vem cá Ele é assim Ele te apresentaram a cidade? Ele fez isso Você encostou aqui? Encosta aí Encosta ali Não, 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 aqui, aqui, aqui na frente Aqui, ó Aqui, ó Ok, ok, calma Nossa senhora Nossa senhora Mano, eu quero três dessa Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Ó lá, papo de maconha Ó lá Ó lá, ó lá Ó lá Maconheiro pra caralho Puta Vendo droga ali no canto, velho Eu tô vendo tudo de longe Eu te batalho Eu te batalho aqui, mano Eu te batalho aqui, mano O Flop tá vendendo droga O que? Cara, eu vi Eu vi, tá gravado Tá na live Mano Só tem maconheiro nesses pônes Nesse servidor, mano Mano Eu tenho um livro Preciso de um livro Isso, isso Não tenho Ok, ok, ok Contando com um tanque de mochila Olha aí Contando com um tanque de mochila Porra Que isso Não Aqui é o cidadão É esse aqui, ó Não, não, não Pode ficar pra você Poder é seu, poder é seu Descobriu que o Flop é maconheiro Cara, eu tô bem devolpado É sapato Pega aí, cidadão Pega você, pega você Sabe, sabe, sabe Que isso, cara Descobriu, descobriu Ele fuma Mentira Flop, você cuma maconha Não, nunca, nunca Eu quero ir aqui pro canto Mano Caralho, galera Eu tô começando a ficar com muito sono Eu tô começando a ficar Ó, sem lória Sem lória Eu tô literal com sono Deixa eu contar pra vocês a rotina A minha rotina Ontem Eu acordei o quê? Não, sem gatilho Sem gatilho Mano É que eu virei a noite Editando Eu parei às seis Aí eu deitei até às sete Mas não consegui dormir Me deu tremedeira De tipo Tipo, muito pilhado Pra terminar as coisas Aí eu terminei de editar meu vídeo Aí eu voltei pra editar Terminei de editar ele Meio dia Aí eu dormi Do meio dia E meio A uma e meia Aí eu acordei Organizei com o Scott Cinematics As coisas do servidor Preparei o lançamento Da Com o pessoal da Frog A gente esperou Preparou as postagens Pra Das roupas E eu tô aqui Então O meu sono Foi da Meio dia e meia A uma e meia Hoje Eu tô Capotante Eu nem sei se eu tô falando Coisa com coisa Desculpa Mas eu queria muito Fazer tudo hoje Aí Aí eu tô Lentinho Lentinho Pode dormir? Já já eu vou Amanhã Mano, esse final de semana Eu quero tirar pra descansar Gente Porque eu tô Real Ficando ruim Me atacou Tremedeira Tá me dando dor Nos braços Eu tô tipo De movimento repetitivo Eu tô com muita dor Nos braços Eu tô dormindo pouco E quando eu deito Pra dormir Eu começo a tremer Aí eu fico tipo Eita porra Então esse final de semana Eu vou tirar pra ficar suave Guys Vou tirar pra ficar de boa Não vou fechar a live agora não Só senta aqui pra conversar melhor Tu vai morrer? Obrigado Fael Também te amo Amanhã eu vou no festival de cultura japonesa Vou comer xuxi Yakisoba Lamen Temaki Um monte de coisa Vou com a minha mulher E domingo Acho que eu vou tirar pra Pra ficar suave Jogar um videogame Tá ligado? Talvez eu entre Na noite Pra jogar mais Na real Acho que amanhã tem live sim Mas só live A noite De resto Preciso ficar suave Mano Mano Aquilo morreu de novo Deu nada Comecei a desabafar com vocês Eu não sei onde é que tá todo mundo Já já vou dormir Pode ficar de boa Mas vou esperar mais um pouco Acabou o pessoal de chegar Queria interagir mais com Mano Um negócio que eu tô muito feliz É o Yui Porque O Yui Eu sou amigo dele há muito tempo já E a gente nunca fez nada junto Mano Tô muito feliz que ele tá Nossa Que barulho Olha Olha os vingados Olha os vingados Olha os vingados Aí galera Você não te mais Pode falar Tá metendo Pronto Agora você não estraga Eba Bora primão Bora primão Vai Daquele jeito Daquele jeito Do já Do já Vai Do já 1, 2, 3 E já Toma 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 É os primão É os primão Toma 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 É bom Não tem gente É os primos Trambique É os primos Pelo amor É os primos Trambique Olha o Olha o O zingado do cara Doeu Doeu Olha o O que mais eu sei fazer Tem que censurar aqui Cadê Cadê minha dança Toma 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 Que que é isso aqui É eu né Sem neurose Tá meio baixa Aí flop Que é um pouco Nossa É isso Não Deixa Não Deixa Tava ótimo Gente O flop Tava usando lança Por favor Não 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 Você não sabe A noção Estragar um bode De duas horas Por causa de uma música Não Mas não é aquela Mas tem igual Tem igual Tem igual Tem que aumentar Aumenta que está agora O DJ O Rabbid Que ruim O primão Toma É o meu dão É o meu dão Cantarolando a música Toma 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 O que que tá acontecendo aí em cima aqui? Eu engasguei, porra. Que isso? Que isso, Tiba? Que isso? Como faz isso? Me pica. É que eu tava rindo. Eu engasguei. Que isso? Olha ali. Meu Deus, meu Deus. Caralho. Não, não, não. Não sei. Eu tô com dor de cabeça. Que isso, mano. Mais um dia tranquilo. Em FSMP. Não. Ah, caralho. Caraca, velho. Pensei essas habilidades, Carlos. Toma, 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 toma. Tem habilidade, né? Cidadão, ele tá vendo só a bunda da carrasqueira. Gostou? Gostou? Eu tô de calça. Como assim gostou? Próximo, próximo. Eu paguei. É assim que dança agora, Tiba? Eu paguei. Que isso que... Caraca, vai. A massa. Por que você pegou essa rosa aqui no chão? Que bar legal. Eu amo esse bar. Eu adoro esse bar. Eita. Eita, pô. Eita. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Outra Vivião. Eu tô merejando e repagando. É outra Vivião. Agora é Camila Loures. Agora é Camila Loures. Tá chegando. Camila Loures. Aí, ó. Deus tá dado. Vocês estão pecando. Continuem. Eba. Oi, Scottonauta. Eba. Cadê Scottonauta? Caramba, vocês parecem muito irmãos. Vem cá, você é inimigo, você é inimigo. Vem, como é que dança? Como é que dança? É... É inimigo do meu fio, não. Sai agora. Depende do... Sim! Do B? Então eu não sei porque o meu é diferente. O meu também é diferente. Eu não sei qual é que é. Talvez seja B. Mas B tem muito atalho, então eu não sei. Essa é a EDM. Rafa, eu vi o Flop usando o Lança Perfume. Você tem que configurar e botar o outro, eu acho. Pô, falando em Lança Perfume, roubaram o negócio ali de baixo, que eu vi. Iiiiii... Foi Lança... Oi? Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Oi. Olha lá. Como é que dança? Eu vou contar essa configuração no MacDance. Ai, pera aí. Tem o pai que vai gostar daquela imagem ali. Vai, vai. Deixa aqui. Ó, ESC, opções, controles, atalhos. Aí, tá em português ou tá em inglês? Cara, é bom. Cara, é bom. Ah, o Jesus de calçadinho. Se tiver em português é roda de emotes. Admito que gostei. Eu gosto desse. É o melhor meme de todos. Boa, boa, Rafa. Boa. Esse aqui é o melhor. Eu odeio o Maza agora. Eu sou neurose, sou neurose. Eu gosto, eu gosto, eu gosto de trabalhar. Ah, não. Ah, não. Ah, eu esqueci o nome dela. Ah, não. Ah, tá, tá. Ah, era a Riff que tava perguntando. Ah, é a Riff. Conseguiu, Riff? Conseguiu, Riff? Eba, eba, eba. O som da Riff tá muito bacana. Vou te levar pra cima. Ô, Jumilji. Aê, aê. Pera aí. Aê, aê. Oi, oi, oi. Eu tô falando. Mano, calma. Cadê o rap? Pera. Ah, tá. Deixa eu pegar o rap da Frog. Esse cara, esse meu mano, J.C., ele é foda, mano. Esse é o mano. Esse meu mano é foda. Deixa eu pegar o rap da Frog. Ô, Fê, eu preciso te ensinar uma coisa. Oi. Caraca. Esse é poderoso, esse é poderoso. Que perigo. Mano, eu tenho medo, me deu gatinho. Olha a gente, olha a gente, olha, 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 olha. Tô chegando com a surpresa. Toma aqui, ele joga, toma. Pegou, pegou aquela. Olha ali, olha ali, olha ali. A minha já tá assinada. Ela vai ter que ser o rap. Rapaziada, rapaziada. Seguinte. Esse é o hino. Agora vai começar o hino, entendeu? Quero que todo mundo preste atenção. Por favor, mão no peito. Eu não tenho mão no peito. Pera aí, pera aí. Mão no peito. Vai lá, vai lá. Mão no peito, por favor. Eita, porra. Eu não tenho mão no peito. Eu tenho essa. Qual que é essa? Eu não lembro. É esse mesmo? Sim. Essa música só dá pra entender com legenda. Nossa, eu tava bem diferente. Mas não era essa. Não era essa. Essa sim, essa sim. Não, pô. Que isso? Essa não, mano. Ah, mano. Nossa, que eu vou chorar. Ó, agora, agora. E eu quero estar com a Frog. Oi, o rap de todo mundo. É, gosta do rap de todo mundo. Tá maluco? No fim da tarde, eu quero estar com a Frog. Ai, pai. Ai, o que me bateu? Cadê? Cadê? Olha, tá porra. Olha o tanto de parra. Tá bem? Eu cair no ponto do drop. Vou colocar o hino. Vou colocar o hino. É, o que bateu em mim. Saiu com o da Tom, Fred. É, você, Maclera. Vem! Ó eu, ó eu! Sei, sei! Kelle! Kelle! Aqui no, o Reino das Aventuras. Eu nunca me aventurei. Beba gente, pacete. É que ele é careca! Juntos na diversão Minecraft é nossa paixão Vai ter que mudar pra 22 amigos, hein Ih, rapaz Bolsonaro Não, não, não Bolsonaro faz o L Bolsonaro faz o L Só quebra Tá liderando quem? Virou o que, né? Quem é Tim? Quem é Tim? A porra A porra Luz Sou eu? É a luz inteira Trazendo encanto Com sua voz Que voz, mano? Não tem como, mano Cara, a voz de quem mal fala e coa entre as nossas mentes e corações A verdadeira voz vem do coração É verdade Ah, é rua, asfalto É fofoca? Olha, voltou Chegou 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 todo mundo Coquete, coquete Não, foi embora Mano, aquela primeira eu não sabia que existia não Caralho Quem bateu Quem bateu na Kaori Botaram uma armadilha de urso ali Botaram no meu pé também Botaram armadilha de urso Não botaram no meu pé também Passou, passou, Kaori? Passou, passou, passou Alguém botou no meu pé também Ai, gente, eu acho feio falar palavrão Palavrão Acho feio Autor hero, oral linguologista E o bloco é maconheiro? Cara, vem Que isso, que isso, que isso Eu sou a galera de bondes sem querer Se a maconha é proibida porque eu tô fumando Galera animada da cidade ali Eu gosto, eu gosto, eu quero também Quero ver isso aí O que? Eu consigo uma folha Você tem que falar com o pescador Eu consegui essa folha aqui Mas acho que não é bem a folha que eu queria Depois você fala com o flop, ele te arruma Hum, interessante Ó, esse aqui é minha casa Essa é a praça da minha família Que lindo Bonita, né? Esse é o Pimpolho, o irmão do Pimpolho Oi, Pimpolho Irmão Irmão Oi, Pimpolho Pimpolho Tem uma pracinha aqui Na minha família Uou, brô O da justiça Olha o da justiça É o da justiça? É o da justiça É o da justiça É o da justiça Amendo Robert? Cadê o Yu? Roubaram da justiça. Ah, não. Olha ali, olha. Foi a Ares ali, ó. Meu Deus, eu tô ouvindo um ser humano gritar. O que mais tem aqui? Ô, nojeira. Ô, que badinho. Não tem como você colocar na cabeça dos outros, sabe? Yu. Vai, tipo aí, sim. Yu, ali, ó, quem tá atrás de você. Itapurra! A Waypoint gigantesca, Dress. É o Dress, esse miserável. O que? O que que foi? A Waypoint ali, velho. Ah, tá. Vem, vamo pra cá, ó. Nossa senhora. Ninguém me segue e todo mundo me odeia. Quem vomitou aqui, cara? Spray de gamba... Ah, Fili. Não foi eu. Aqui, ó, aqui, ó. Cara, foi aquele gamba, cara. Nossa, mas não dá pra ver nada. Sim, não dá pra ver nada. Ali, ó. Oi, oi, oi. Eu. Ele, tá ali, ó. Ele quem? Ali, ó. Ali, ó. Atrás de você, ali, ó. O cara que tu queria falar ali, ó. Ah, depois eu falo, depois eu falo em particular. Tá bom, tá bom, tá bom. Ih, 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 ih. Vem cá, vem cá. Ai, ai, na cara do Chiba. Ó, aqui, ele tá querendo uma folha específica. Tô querendo uma folhinha. Ah, uma folha da específica. Ah, entendi. Quer desenhar? Ai, o Chiba tá fedorinho. Não. É, não. O Chiba entende, né, Chiba? Oi? Eu não entendo. Tá ligado, né? Tá ligado, Chiba? Esse aí eu sei que tá ligado. Esse tá ligado. Hã? Acho que eu tô ligado, hein? Daquilo? Ih, que verra era. Tá ligado? É. Tá ligado? É que o Yu tá querendo uma folha da específica. Ah, aí é foda. Tá te chamando ali, ó. Tá te chamando ali, ó. Tá te chamando ali, ó. Quem tá me chamando o quê? É porque a placa não grita, né, aí. Ô, Mi. Posso fazer funcionar? Vem cá, Vem cá, Mi. A Kaori tinha feito, só que ela me fez torto. Você consegue abrir sua mochila? Nem eu. Ah! Ela fez torto. O bagulho. Eu esqueci o nome. Como é que é? Ó, Yu, deixa eu mostrar. Vem cá. Ventilador moinho. Moinho, moinho. Moinho, moinho, ó. Pra ter mais espaço e juntar mais coisa. Ó, aqui que eu guardo o bicho. Na bolsa, lá em cima. Bicho. É, olha lá, ó. Meu Deus. O eletrocardiograma. Muito difícil falando dele. É, o meu pato. Pato. Engraçado. Foi o bate que deu. Fofo. Ó, vem cá. Aí, na direita em cima. Tem uma configuração de mochila. Os caras... Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Mano, eu odeio esse lugar. Eu odeio viver aqui. Eu não tenho um desse ainda. Eu odeio viver aqui. Eu não peguei um desse. Depois eu pedi pro Beterraba dar um desse pra você. Essa aqui é a minha mansão. Ih, olha lá. Bonita, bonita. É o Ezio. Tá espiando o quarto da minha filha aí, cara. Que isso? Onde que eu tô? Não, minha memória tá muito ruim. É, né? Tá ruim. Uhum. Aqui é minha casa, ó. Pode entrar. Aqui é a sua casa? É a mansão do pai. Do pai? Espírito Santo. Aqui tem o Narguile. Pra quem que é o Narguile, ó. Interessante. Roche duplo hoje. Só hoje. Mas... Caraca. E não apaga nunca? Não. Quem fez isso? O Dres? O Dres que é o... Foi o Koji, o Koji. O Dres é cientista só no papel. Ah, entendi. Na prática... Ué, ele me prometeu um monte de coisas já. Ah, mas... Ele é bom de mentir. Ah, você tá brincando. Ele é tão bom de mentir que ele acredita na mentira dele. Tá brincando muito na galera aqui, hein? Oi? Tô vendo assim... Uma por no outro, não sei. Ó, essa aqui é a minha sala. Eu adotei um conceito aberto. Aberto? Bem aberto. Bem aberto. Bem aberto. Ó... Tem aqui em cima. Tem andar de cima, ó. No andar de cima eu adotei um conceito aberto. Bonito também. Tô entendendo esse conceito. Tem um sofá e aqui tem um escritóriozinho da minha família. Que bonito, senhor. Cê faz o que, hein? Cê trabalha? Ou eu tra... Ah, então. Pô, eu tenho vergonha de falar. Que isso, cara? Eu nem lembro o meu emprego, então às vezes pode ser pior. É que é meio feio falar, tá ligado? O que eu faço. Cê jura que cê não me julga? Mano, eu queria saber quem é que tá colocando essas armadilhas. Vou contar. Eu trabalho pro Dres. Ah, tá. Ah, não. De boa. Se você fizer melhor que ele, se ele é mentiroso... Se você não for mentiroso, tá ótimo. Eu nunca menti. Ah! Esse é meu quarto. Aqui tem um autorretrato meu aqui, ó. Quando eu era bem pequenininho. Esse era ele. É igual mesmo, igual mesmo. Esse era ele. É igual mesmo, né? Uhum. Legal, legal. Gostei, gostei. Aqui tem o altar da minha ovelha amiga que morreu. Ninguém viu o altar da minha ovelha. Eu nunca deitei numa cama. Pode deitar. Vou levantar pra você ficar mais confortável. Eu gosto de dormir. Eu não sei deitar. Eu também gosto. Ah, eu defini meu pão de nascimento aqui. Para. É fofinho. O seu tapete é fofinho. É bom, é do fofinho, né? Pena que minha filha comeu metade do tapete. Deve ser bom esse tapete. Comer ele também. Tá na fase do crescimento. Tá na fase do crescimento. Hoje ela não vê. Ele tá dormindo. Comeu muito, né? Ah, ele tem meu Bob Esponja. Bob Esponja. Gostei do Bob Esponja. E é isso. É o que eu tenho por enquanto. Por enquanto. Tô pegando todas essas pedras. Ah, vou te levar num lugar legal. Vocês dois, vem cá. Eu não vou, então. Vem sim, pô. É que você já viu, né? O cabeçuda de vento. Mas você falou vocês dois. Nossa, ela é cabeçuda mesmo. É, ela é grandona a cabeça, né? Ai, que isso? Tá segurando, mãe. Ele tá abraçando a minha cabeça. Aqui, ó. Pisa aí. Pisar? Pular? Só pisar. Só pisa. Isso. Ai, tô presa. Não acredito que tem mijo em pote. Não. Que feio. Não é mijo em pote. Aqui é o laboratório que eu trabalho com o Drelza. Vem cá. Onde consegue mijo em pote? Eita porra. Ah, não, não, não. Tá louco. Tá quebrado o vidro ali, pô. Que perigo isso aí. Esse é o escritório do Drelza. É do Drelza. Ah, esse é o laboratório. Ele me trouxe aqui. É. O que é esse? É o prefeito? É o prefeito? Eu só não tinha ido ainda. Ah, ele arrumou. Ele arrumou. Ele arrumou. Tava escrito construção errado. Porque o Drelza é muito inteligente. É, eu vim aqui. Eu vim aqui mais cedo. Ó. O que é isso aí? Ah, aí os bichos estão ali já. Entra na cabine aí. Qualquer uma? Qualquer uma. A gente não vai trocar de corpo não, né? Não. É maluco. Pode fechar a porta. Você vai ficar sem memória. Não, você vai se amarrar. Você vai se amarrar. Olha, eu vou lhe catar. Fecha a porta aí. Ai, vamos todo mundo? Opa! Vamos todo mundo? Vai, entra lá. Não, entra no último. Esse aí tem que ser meu. Vou confiar, hein. Vou ficar perto da coisa. Ah. É legal, é legal. Vamos viajar. Que é isso? Eu acho que eu crachei. Ah, eu não acredito que eu crachei. Não. Não crachei. Cara, que porra é essa? Por que que tem um milhão de bichos? Cara, eu tô com zero sanidade. Meu Deus. Nossa. Meu Deus. Mano. Cara, que porra é que aconteceu aqui? Cara. Ai. Desculpa. Puta que pariu. Mano. Tá todo mundo nas backrooms. Tá todo mundo. Olha ali no mapa. Opa. Meu Deus. Do céu. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Beterraba. Beterraba não dá aqui. Eu vou vomitar. Onde é que o gachininho tá? Onde é que o gachininho tá? Deixa eu tirar o gachininho daqui. Cadê você? É ele aqui? Atrás de você. Meu Deus. Cadê ele? Aqui, ó. Meu Deus. Eu só quero ir embora. Meu Deus. Como é que vai embora? Mano. Segura shift e clica em... Meu Deus. Ele caiu? Mano. Cara, ele mudou. Ele caiu. Ele caiu. Ele caiu. Eu fui pro level 2. Eu não tô acreditando. Eu só queria perder. Eu só queria perder. Meu Deus. Eu vou morrer. Pronto. Cara. Não era pra tá assim. Cara, desculpa, mano. Cara, essa ideia é do Dress. Se serve de alguma coisa. Então eu odeio ele. Todos nós odiamos. Tô muito tonto. Calma, eu vou vomitar. Tem leitinho? Segura shift e clica em mim. Tá, calma aí. Me tira daqui. Nossa. Chegou o Dress bem na hora e eu fui embora. Graças a Deus. Yes. Meu arroz tá gelado já. Eu não consigo mexer nas coisas no meu bolso. Não consigo abrir o inventário. Segura aqui e clica no John. Aí. Cara. Desculpa. Obrigado. Tá porra. Ai. Tô sofrendo. Tá com espinha? Tô, tô. Mas vai acabar já. Ai porra. Saiu um bichinho dentro de você. Você tava grávido. Você tava grávido. Mano. Você que me botou ele. Você é o pai. Ah não. É sim. Ah não. Eu já sou. Ah não. É o pai. Ixi, pera aí. Mano, você roubou minha. Você roubou meu telhado. Você é o pai. Você é o pai. Cara. Foi divertido agora eu parando pra pensar. Depois que passou o sufoco. Cara. É legal ir. É que é assim. E a Kaori? Você salvou eles ou só salvou eu? Não. Eu fui embora e foda-se. Eu foda-se. Eu foda-se. Cada um com o seu cada qual. Pera aí que o Akin tá enchendo o saco aí lá do spawn. Ai meu Deus. Oi Guaxiel. Mano, vocês foram pro Bequinho também? Eu fui tentar mostrar e tava tendo uma rave lá dentro. E ele me engravidou lá dentro. Mano, o que que aconteceu lá dentro? Que isso? Ele me engravidou. Ele me engravidou lá dentro. Cara, essa história tá mal contada. Eu juro. Eu não sou o pai. Eu não sou o pai. É sim. Ué, quem é então? Cara, eu não sou o pai. Mano. O Guaxinim tava grávido. Vamos ter que chamar mal ratinho. Você tava grávido? Ele tava grávido. O neném veio bater em mim. Eita pó. Eita pó. Que isso? Tava vendo se tinha mais coisa dentro de mim, mas não tem. Não tem. Tá vaziozinho. E oi. O Guaxinim tava grávido. É. Ele me engravidou lá dentro. Ele me levou lá. Não fui eu. É, eu falei que era o Scott? Aí ó. Mano, vocês não tem ideia que o seu Zé falou pra mim. O Guaxinim tá grávido. Opa. Opa. É. Guaxinim. Tá? Eu tava, né? Mas aí ele saiu de mim e o Mild matou. Matou o filho dele? Matou. O neném veio bater em mim e eu tinha escolhido. Que isso? Que isso? Sabe da mortal, Scott? Tá tendo um dia difícil, hein? Sabe da mortal? Não. Vou te ensinar assim ó. Caralho. Opa. Que porra é essa ali, doidão? Vê o espasmo junto. Sabe passar as mãos na frente das pernas? Ó. Olha o que eu sei fazer. Olha o que eu sei fazer. Eu esperava estar aqui no nome de vocês. Ah, gostei. Ó, aqui no nome. Ô, primão. Ô, primão. Oi? Tem que mostrar o negócio de família lá, né? Ainda lembra? Ai, meu Deus. Eu acho que eu desaprendi. Não creio. Não. Eu tenho que aprender de volta. Não. 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 O Milton só salvou eu. Será que a gente largou? Não, ela tá na ca... Ah, vou trabalhar. Ela tá na casa do flop. Ela tá na casa do flop. Ah, tá. Eu não quero negociar pensão, não. Não, não, não. Não é isso, não. Como é que eu vou explicar? Tem um mapa bem grande no meu olho, eu acho. Ah, ele ficou quadrado? É. Mano, é o... Barra. Do lado do colchete. Peraí que eu tô fazendo... Você sabe o que é o colchete? Calma aí, calma aí. Oi. O que é o colchete? Ah, vou ser muito nova pra saber ainda. Aí, deu. Obrigado. Mas... O que que deu? O que que deu? O que que deu? Ele lá no back... Ah, beleza. É o velho. Ele me levou lá pro inferno. Mano... Não engravidei, cara. Você engravidou ele? Me engravidou, ele me engravidou. Cara, foi coisa de uma noite. E você matou seu filho? Foi coisa de uma noite. Isso aqui não é caro, não. O quê? Foi coisa de uma noite. Então... Puta, peraí. Foi na back... Foi na back room? Não, não. Ele já tinha voltado. É, eu voltei, aí eu voltei num buraco, aí eu fui subir água e morri pra água. Ah... É porque onde você morre, ficam seus itens. Você sabe onde foi? É. Fica marcado no mapa, com um X. Eu não sei dizer porque eu dei PP. Ai, que bonitinho. Ela é muito bonitinha. Olha lá. Toda qualquer coisa. Depois a gente leva lá, a gente volta de novo. Ai... É pra ver, ó. Aperta N. Pelo menos o meu é N. E aí vai ter a marca da sua morte. Só pra não ter erro, é o Yui, ok? É o Yui. É o Yui. É o Yui. É o Yui. Oh, ele tava falando com o pulo. É a hora da sua morte. Você quer ir lá? Pode ser. Aonde que é? Tem alguma coisa perto? Voltou? Peraí. É que eu fiquei cego daí e voltou a funcionar. É, tem a coordenada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É aqui, ó. Fala coordenada. Eu tô perdidinho, perdidinho. Perdidinho, perdidinho. Carras. Ah, rap, tá andando com o flop. É um tucido que teve de mão no maconha. É verdade. Eu tenho uma lagada aqui, peraí. Ah, é porque... Era pra... Era pra me verem nas backgrounds. Ah, tá. Cê achou que ele ficou bonito? Ué, cadê o menino? Então não dá pra ver, é muito fácil. Ah, eu prefiro ele sem negócio de olhar no olho. Peraí, vem aqui, ó. Que isso. Tipo, eu sei onde tá, mas não aparece. Vem aqui, vem aqui. Oi. No TP preto aqui, ó. Você tem que atender a abraçar. Que isso, Tima? Que isso, Tima? Que isso, Tima? Calma, calma, calma. Não é porque ele te estendeu a mão que você tem que ir... Já tá ligando? É melhor do que eu fazer isso daqui, né? Não! Ah, não! Mano. Que horrível. Não teve XP. Acho que você insistiu que nunca mais se vê. Tadinho. Ele morreu, aí vai ter que pegar tudo de novo. Nem sabe onde tá. O Zanoninho. Qual é a música do Zanoninho? Do quê? Não conheço. Danoninho. Do Danoninho? Música do Danoninho. É o Danoninho, não é? É só pôr uma pazinha. Colocar com o gelador. E tá pôr um sorvetinho. E tá pôr um sorvetinho. Tipo, adora quando bota um palito gelado nele. Que isso, pô? Pro bem da galera eu cheguei. Tô indo embora. Peraí, pega aqui no bairro. Caralho. Eu queria a vida do beterraba lá. Não, não Aquino. Não. Tu me solta. Criança mal educada da porra. Olha, não me xinga. Aquininho, seu amiguinho. Vamos brincar? Foi todo mundo ir embora. Eu fiquei com o Aquino. Que legal. Mano... Tá falando aonde que a... Nossa. Tá rolando corrida de rolimã? Que que pôr é? Cuidado. O meu é lento, mano. Tchau, Aquino. Fica aí. E aí? Não, para Aquino. Deixa meu irmão e pai. Aquino, criança mal educada. Criança feia. Fedorenta. Cagona. Cagona. Não sou cagão, para. Cagona. Cagona. Ai, não. Isso vai bater. Filha da puta. Pra onde que era pra ir? Não sei. Eu só tô feliz que a noite tá longe daquilo. Olha o parque. Calma. Calma. Foco. Eu não sei qual que eles foram. Novinha. Quanto vocês vão? Quanto vocês vão? Eu não sei. Alô? No chão, novinha. 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 Onde vocês vão? Onde vocês vão? Eu não sei. Eu sou o passageiro daquilo. Ô, Caori. Eu tô vindo pra cá, mano. Era pra eu estar seguindo o Scotch-Analta. Mas eu não sei o Scotch-Analta, tá? Eu não sei mais falar. Passei 5 minutos com a Amelie e eu não sei mais falar. Cadê ela? Ela sumiu do nada. Sumiu. Gostou dela? Levaram. Vocês pareciam bastante amiguinhas. Ela é muito tímida. Eu também. Parece até um... O quê? Um porco. Tímido. Oink. Ai! Aonde? Aonde? Oink. 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 Nunca mais faz isso. Oink. Eu tô ao lado de vocês Tem alguém sentado ali? Ah, é um zumbi É o Luba Era só o Luba Calma Acho que ele e a mim vão dar muito certo Eu acho que a mim vai ser Muito amiga do Yui Eu acho que a mim vai assustar a Melee E vai virar muito amiga do Yui Vai ser engraçado É pra eu ver vocês Tão aqui Voando, vopando Vopando Deixa eu ver aqui Tem uma galera no spawn Que preguicinho Eu tô derretendo Eu tô derretendo já Só que eu quero jogar mais, mano Eu quero jogar mais Nossa, tem muita gente na escola, viu? Vamos lá, vamos na escola Vamos pra escola Vai Vamos Eu queria sair só quando todo mundo saísse Eu vou usar a pedra Isso Eu vou usar a pedra também Eu vou voando O que aconteceu? Mano 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 Gente, talvez eu tenha falado o lugar errado Aqui no porra Mano, parece... Olha ali, não parece a escola? O que, cara? O que é aquilo? O que, cara? É a casa do flop Onde que você tá vendo os outros no mapa? Ué, você não consegue ver? Não Eu consigo Não, tu rouba Desativei o cheirozinho O guache e o cara estão aqui perto, mano Ali é a casa do flop Mas a... Calma, a casa do flop, mano? O guache ficou sozinho, mano Pera aí Nossa, ai Ai, todo mundo somiu Eu tô mutada, mano Eu tô falando mutada Eu tô falando quieta Me calarão Entraram na minha casa Me calarão Me calaram Me calaram Eu me auto-calei Por que que ela tá falando que ninguém... E o Carras que tem um quarto enorme, vago E não falou nada na hora que eu tava lá Mas eu falei que você pode ficar Mas você falou que é pequeno Calma lá, eu preciso falar mal de você antes pra todo mundo Calma lá Ele é... Você viu isso? Ele é... Que absurdo Mano, ele é pilantra Por quê? Ele é trambiqueiro Por quê? Por que que tem que falar mal antes? Ué Não sei É assim que constrói uma relação Uhum De ódio, né? Relação amorosa? Tá com ciúme? Você quer namorar com o Carras? Eu não Não você, burro Você viu a casa dele? Ah, eu vi E ele me deu todos os sorvetes aqui Você quer a casa inteira Que papo de louco Morango, chocolate Coco Credo, cabeçuda Ué, ele que falou Mas é coco Ah, é o elefante Quer ver um negócio legal? Eu tenho orgulho de deixar pra cima Ai Ah, o elefante Nossa Pera aí, pega os itens do baú, cara Tem item no baú? Tem item no baú Ó lá, ó lá, ó lá Mas depois cai Eita porra Não consigo ver o baú Pronto, agora é contigo Ué Era pra ter Não bate É contigo, é contigo Vai É contigo Não é comigo não Você já me ferrou hoje Agora se vira Vem rapaziada Ah, ficaram com o Carrasqueira Quer testar Ô, você quer testar o... Olha o que aconteceu com a minha casa Já tô com a memória ruim Olha o que você fez É pierce Quer testar isso aqui? O quê? Esse negócio aqui, ó Ah, o Dres me deu isso aí, ó Aqui, ó Ah Meu Deus Ele não tem paraquedas Tem? Ah, se tem paraquedas É, ele me deu os dois Quando eu cheguei Se ele tivesse dado antes Eu podia ter pulado o avião E faz umas memórias Aqui não fez uma coisa boa É, bom, era bom, né? Porque eles estavam já atacando Deu pelo menos Que apareceu Tomi Obrigado Eu não sei se você viu aí E aí sumida Opa, sabonete de comer Eba Sabonete de comer É É É o Homem-Sereia É o Homem-Sereia É o Homem-Sereia Vamos embora, então Mas como é que faz isso? É essa boia aqui, ó Acredita, é o Dunham É a boia Ah, eu não sei o que vai fazer isso Não, o que passou? Mataram o seu elefante? Eu tenho que ver se eu deixei alguma coisa Não, não pode ser lá Não Vai ficar tudo bem Mate eles de volta Quer dizer Eu nunca disse isso O que tem de legal pra fazer? Tem Tem nada legal, mano Ninguém vai se importar Nossa, sim, mano Você tá achando que eu tô com medo da sua espada? Você tá achando que eu tô com medo da sua espada? Olha, não Porque assim, eu sou o único que tem a pior espada da cidade inteira Aqui a gente não tem culpa da sua incompetência Da incompetência do Koji Ué Ah, reclama com ele, não com a gente Ah, não dá O cara tá... Sei lá Aqui não Tu deixou cair teu dente aqui, ó Não é meu não Dente de leite da criança tá caindo Dente de tubarão, tá? Ah, cara Que fofinho Ah, vocês espantaram o gaxininho Eu vou lá pro spawn Eu acho que eu vou que já já spawn que eu vou de naninhas Tô louco Eu tô capotando É sério? Eu dormi uma hora só, pô Eu dormi meio de meia a uma e meia Eu já entendo Nossa, véi Tô com... Nossinho, Ana Pô louco Você já se estabeleceu? Pegou... Não, sai da frente aqui Já pegou... Ah, achei que era comigo, véi Ferramenta, mochila... Ah, não... Você sabe onde é que você vai ficar? Mochila... Ainda não, mas vou ver aí, né? Ó, qualquer coisa... Pegar ferramenta, etc... Vou usar o meu galpão Que é na frente da minha casa E eu acho que a Kaori também disse Você podia... Ah, vai morar lá perto de você? Eu acho que eu vou morar perto da Kaori O Gaxininho vai morar perto da minha casa também Qualquer coisa você pode ir lá Eu não sei onde que eu sou É, então... O... É... Aqui, ó É porque o meu bairro só tem eu, entendeu? A Mi vai morar no... Talvez aqui próximo, então, também? Então, eu não... Aqui, ó Ah, agora sim, entendo, mano Ah, esse é o galpão Ah, tudo bem Todo mundo tem muitos buracos aqui, né? Não sei, já me enfiaram em três buracos Que fita... Pode deixar, pode deixar, pode deixar Não, tudo bem Posso morar em qualquer lugar aqui, basicamente? Se quiser morar aqui perto, tá liberado Mas era mais pelos itens Mas se quiser, só morar Só fazer o que você quiser É que aqui só mora eu Eu sou sozinho Entendo Me posso identificar aí É... Quais são as regras políticas Crimes desse lugar mesmo? Cara Não pode arma Não pode espada muito forte Não pode armadura muito forte De resto Tudo história Entendi, ok Tudo bem, tudo bem Se eu cometer algum crime E eu for pra um tribunal Porque eu não sei Eu vou dizer que a culpa é sua Conheço o advogado bom Ah, é? Se quiser recomendação Só me avisar Ah, é, entendi Ok Tudo bem, tudo bem Vamos pedir a galera Boa noite Boa noite Adeus Boa noite Sim, sim, sim Meu irmão é 10, é 15 o máximo Eu tenho aqui, ó Tô, Guaxi, pega aqui, ó Dormir Boa noite 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 Descansa, viu? Vai chegar a conta, tá? Ah, não Você não Você não Não, você eu tô de esquerdinha Vai chegar Eu tô de olho em você Ah, não Vai chegar Ô, primão Não, não tem filho nenhum, não Só a minha Ah, então, ó Vem aqui, vem aqui Ah, não, não É a vida do lado Boa noite Boa noite Aí, ô, Yui Quando você quiser andar aqui pelos bairros pra dar uma olhada Você pode ficar em um lugar Aqui, ô